Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde aos amigos da assessoria, assessoras e assessores, jornalistas, deputadas e deputadas. Deputada Renata, deputada Marta, deputado doutor Serginho, deputado Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink. Deputado subtenente da caneta. A caneta. Caneta Azul. Tinha uma música assim, não é? Deputada Lucinha, deputada Marta. Deputado Val, aniversariante do dia. Parabéns, Deus abençoe. Deputada Francene Mota, deputado doutor Deodalto. Deputado Gustavo Schmidt, deputado Márcio Pachim. Deputado Chico, deputada Célia, deputado Bebetão. Deputado Jair Bittencourt, deputado Eliton. Valdeque Carneiro, Luiz Paulo, acho que já falei. Isso aí. Vamos à pauta. Projeto em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de Lei 5.248, de 21, de autoria do Poder Executivo. Mensagem 37, de 21, que altera o artigo, perdão, que altera o parágrafo 7 do artigo 3º da Lei Estadual. 4.529, de 31 de março de 2005. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de minas e energia favorável de economia, indústria e comércio favorável de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais. contrário de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, de Quinho da Mangueira, Noel de Carvalho, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de minas e energia, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Isso aí é... Deixa eu falar um pouquinho sobre esse projeto. Pediria atenção, em especial, dos deputados que apresentaram destaques. Essa empresa que tem esse benefício é a Ternium. Essa empresa precisa fazer a revisão do forno. É desligar e gastar 1.500.000.000 de dólares em 2004. Só que ela não pode fazer a revisão se ela não tiver a garantia de ter o benefício, porque o benefício vai acabar em 2026. Não é isso, deputado Luiz? É aquele que a gente tirou da pauta na discussão no final do ano. O forno tem que parar e a reforma vai custar mais de 1 bilhão de dólares, na verdade, 1.400.000.000 de dólares. Então, fui procurado pela Rio Indústria, pelo Sérgio, que colocou a dificuldade e a gente precisava, no mínimo, igualar o benefício que já existe para a outra siderúrgica. Então, por isso que eu trouxe a pauta. Quero ouvir... Nós estamos no momento de colher os pareceres, mas vamos abrir, porque é a oportunidade de a gente esclarecer. Deputada Luiz e, em seguida, deputada Renata. Eu li todas as emendas e foram, salvo de memória, seis, sendo que duas emendas, deputada, do PSOL falam em prazos incompatíveis, porque o prazo máximo do benefício fiscal é 2.032, está definido já em lei complementar e pelo CONFAS. A emenda A6 está querendo trazer o prazo para 31 de dezembro de 2021. Então, está contrariando, evidentemente, o convênio CONFAS. E a emenda A2 está dando mais 20 anos, que também não pode. Essa data marco de 2032, senhor presidente, inclusive foi estendida recentemente, eu só soube agora, ao comércio, salvo erro de memória, para uma decisão do Supremo, para ver a compatibilidade entre indústria e comércio. Então, eu queria só chamar a atenção, porque existem decisões e existe legislação definindo a uniformidade dos prazos. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, a bancada do PSOL ofereceu destaques às emendas e faz sentido o que acabou de relatar o deputado com o Luiz Paulo com relação aos prazos. Entretanto, oferecemos outras emendas que diz respeito exatamente a um processo de maior lisura e acompanhamento. Afinal de contas, a gente está falando da atual Ternium, mas que é a TKCSA, a empresa que nós conhecemos, essa casa, o nosso partido teve um debate intenso desde a chuva de prata em Sepetiba, desde todo um processo ambiental que fragilizou todos os pequenos e médios pescadores ali em Sepetiba. Enfim, a gente precisa recobrar as nossas memórias. Então, um dos nossos destaques fala exatamente de perder o benefício caso não cumpra as condições especificadas na licença ambiental. Porque é uma empresa que tem um histórico de descompromisso com o meio ambiente, com a população local, com toda uma lógica de olhar o meio ambiente como potência e, nesse sentido, senhor presidente, por isso apresentamos essas emendas, porque não merecem, ao nosso ver, benefícios e incentivos do governo, empresas que não se complementem com os impactos ambientais, empresas que já têm um histórico de adoecimento e violação de direitos, que marcam, inclusive, a atuação dessa siderúrgica. Então, é uma história marcada, essencialmente, por impactos socioambientais, danos ao território, violação de leitos ao longo desses 13 anos. Então, hoje, a atuação da Ternium Brasil, antiga, Tisenkrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, TKCSA, interfere diretamente nas condições de vida e de trabalho da população de Santa Cruz, um bairro da zona oeste que já sofre com o processo de degradação ambiental. Então, essa é uma preocupação que o pessoal traz e, portanto, gostaríamos que fossem vislumbradas de melhor maneira os destaques apresentados pela nossa bancada. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Lucinha, em seguida, deputado Carlos Miki. Bem, eu gostaria de pedir a atenção do nobre deputado Luiz Paulo, meu querido líder e demais deputados aqui na casa, porque o que se trata, na verdade, é de prorrogação da lei em vigor, que altera o artigo 7 da Lei Estadual 4.529. Primeiro, que até a KCSA, que agora mudou de nome, ela não trouxe nenhum benefício para a população da nossa região lá da zona oeste. Segundo, que essa Casa de Leis aqui, no passado nós fizemos uma CPI para levantar todas as irregularidades que se tratavam da implantação dessa siderúrgica, que ninguém quis no mundo inteiro. Só quem aceitou foi o Rio de Janeiro. E, na época, a licença ambiental emitida não foi uma licença que aconteceu de acordo com os trâmites do relatório de impacto ambiental. Eu acompanhei quase todas as audiências públicas tratando dessa matéria. É importante frisar para todos os deputados aqui na casa que isso aqui é um absurdo. Primeiro, que a TICICUIP tem que pagar imposto, sim, porque o pequeno, o médio, eles são obrigados a pagar imposto. E por que a siderúrgica, que destruiu toda a área de Manguesal na área de Santa Cruz, que acabou com os pescadores do entorno da Baía de Sepitiba, vão receber esse prêmio? Por que razão? Vossa Excelência sabe quem é que deu a licença para o funcionamento do segundo alto forno dessa TICICUIP? Sabe quem deu? Foi o governador Sérgio Cabral. Um ato isolado dele. Ele, governador, assinou autorizando, estava-se, ato de repercussão geral. Ele assinou a responsabilidade de colocar para funcionar o segundo alto forno. Se levarmos em conta que antigamente o Bangu era o bairro mais quente, porque antes de Bangu, Santa Cruz estava de boa. Mas a partir do momento que começou a funcionar os dois alto fornos na área de Santa Cruz, a temperatura de Santa Cruz aumentou 2 graus. Hoje é o bairro mais quente da Zona Oeste, não é mais Bangu, é o bairro de Santa Cruz. Então, vem aqui denunciar primeiro a forma leviana por parte do governador de querer prorrogar essa licença dessa empresa que não trouxe de forma nenhuma, benefício nenhum para a região, nem gerou emprego. O que nós temos lá é sim, quando à noite, ao anoitecer, início da madrugada, quem é morador de Santa Cruz sabe o que acontece. Aquela chuva de prata que desce e pega toda a região de Santa Cruz, não só a reta de 1923, mas todos os bairros de Santa Cruz. Se os nove deputados forem lá em Santa Cruz, num dia de sol, sol bem forte, e quando no entardecer vocês chegarem e passarem o dedo em cima dos carros, vocês vão ver a prata, o minério. O minério toma conta não só dos carros, como também do pulmão das pessoas que moram naquela região. Considerando também que o Ministério Público Estadual deveria se preocupar em relação a essa matéria, e no momento adequado essa preocupação não existiu, no momento em que deveria tomar uma atitude mais severa contra essa empresa, ninguém tomou, a população de Santa Cruz é que sofre. Se for fazer o levantamento nas clínicas da família, no hospital Pedro II vai constatar um número grande de pessoas que sofrem, deputada Marta Rocha, com problema de bronquite, renite, devido a essa poeira de prata, que são os metais que saem da siderúrgica do Atlântico. E quando eu falo da siderúrgica do Atlântico, deputada... Deputada Alcinha, para concluir, por favor? Não, eu vou concluir, mas que eles já ouviram isso. O momento não é de discutir, eu abri, eu ponderei, não é de discutir, eu estou deixando cada um falar dois, três minutos, a senhora já passou de cinco. Eu peço desculpa ao deputado Alcinha. Não, 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 não precisa pedir desculpa. Não, eu peço desculpa, porque essa é uma questão que mexe diretamente com a população da Zona Oeste, que está sendo impactada sempre pela forma negativa. No passado, queriam colocar o lixo de paciência. Eu, deputado dos paus, lutamos bravamente contra aquele absurdo. Não deixamos botar o lixo de paciência. Aí vem depois o governador do Estado e faz um ato, um ato individual chamado de repercussão geral, e ele autoriza o funcionamento do segundo alto forno, sem nenhuma composição legal do ponto de vista ambiental. Isto é um absurdo, é uma denúncia que eu faço. A população da Zona Oeste não aceita esse tipo de situação. Me diz qual foi a obra importante que o governador Cláudio Castro fez na minha região da Zona Oeste. Me diz uma. Me diz uma. Nenhuma. Aí agora quer colocar lá, prorrogar para mais não sei quantos anos, o incentivo fiscal dessa empresa, para ela não pagar imposto. Ela construiu um porto dentro do espelho d'água da Baía de Sepitiba. Acabou com os manguezais. As marisqueiras que a Tia Ju tanto fala, lá em Santa Cruz não tem quase que marisco nenhum, porque a TKSS acabou. E agora nós estamos num momento aqui que o governador, maior cara de pau, governador cara de pau, agora eu vou esculachar, governador cara de pau, não tem compromisso com a Zona Oeste. Isso aqui é um absurdo. Não podemos aceitar isso. Prorrogar por mais uma vez, por não sei quantos anos, isenção fiscal para a empresa poluidora no Rio de Janeiro, que o mundo inteiro não queria. Mas veio parar no Rio de Janeiro, com a do sem vergonha também do Sr. Sérgio Cabral. Deputado Carlos Mink, por favor, possa ser breve para a gente encerrar. Serei breve, presidente. Eu conheço bem esse assunto. Essas licenças foram dadas em 2006, em setembro e novembro, final do governo Rosinha. A maior siderúrgica da América Latina, entre a licença prévia, entre a licença inicial e a licença prévia, foram três meses. Um recorde absoluto ao apagar das luzes de um governo. Na nossa gestão, a gente teve que embargar. Ela foi embargada para corrigir várias questões. O deputado Flávio Serafini tem uma emenda, se não me engano, emenda 3, que condiciona ao cumprimento, no mínimo, das questões ambientais pendentes. Se você prorrogar um benefício, em vista, a V. Exª falou de um investimento pesado, tem que dar alguma garantia? Isso tem sentido. Mas e qual é a garantia de que as obrigações ambientais serão cumpridas? Quer dizer, você prorrogar um benefício, independente do cumprimento das condições, das condicionantes ambientais, me parece completamente descabido. Mas depois nós falamos mais sobre o assunto, agradeço aqui. Eu quero convidar o deputado Márcio Pacheco para que possa dar o parecer. Eu queria... Nós daqui mudamos o nome de uma escola chamada Erick Reine, em Santa Cruz. V. Exª, você conhece? Foi a bala juquinha que deram para o povo de Santa Cruz. É uma bala juquinha para a poluição que eles causam. Então está bom. É uma bala juquinha. Então está bom. Porque são 8 mil empregos lá. Nós, deputada Lucia, na V. Exª, já usou da palavra. Por favor. Já usou da palavra. É verdade. Teve chuva de prata. Teve chuva de prata. Ainda tem. Teve. Ainda tem. Teve chuva de prata. Ainda tem. Segundo me consta, os controles são os mais rigorosos hoje lá. E não é verdade que acabou com os manguezais. Não é verdade. Não é verdade. Acabou. Não é verdade. Ao contrário. Eles ampliaram... Eu não posso apartir ao presidente. Mas se quiser eu posso... A V. Exª usou 7 minutos da palavra. Agora, por favor. Olha só, presidente, eu lhe adoro. Te respeito e maior carinho. Nós vamos votar. Agradeço o México e a população da Zona Oeste. Nós vamos votar. Qualquer que seja o resultado da votação. Depois eu vou convidar o secretário, o presidente da comissão do meio ambiente, para que possa fazer uma comissão para ir lá. Não é verdade que acabou o manguezal. Não é verdade. V. Exª sabia que eles construíram um porto dentro dessa área, que não estava na licença ambiental. Isso nem estava o porto. Não, o porto está com aí, não. Mas ela tem um porto mesmo. Eu sei que... Mas não, eles construíram um porto. Acabaram de vez, não. É verdade. Tem um porto, sim. Entendeu? Então, são mais de 8 mil empregos. Eles já têm o benefício de cálculo até de 2026 e a gente vai estender até 32. Então, qualquer que seja o resultado da votação, a gente respeita, mas vamos para o voto. Para emitir parecer sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é contrário a todas as emendas. Pela comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Azeidan, deputado Azeidan, deputado Felipe Pobel, deputado Felipe Pobel, deputado Anderson Moraes, deputado Anderson Moraes, a presidência designa relator eu... Ah, está aqui, ok. Deputado Anderson. Presidência designa relator, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente. Acompanho a CCJ e obrigado aí pela relatoria. Pela comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Presidente... Desligou. Obrigado. Voto divergente. Deixa ele vai dar o voto. Claro, lógico. Meu voto é contrário a todas as emendas. Ok. Quero dar um voto divergente na Comissão de Economia, presidente André Ciliano. Esse é um tema complexo que é preciso levar em conta. A questão do desenvolvimento econômico, da agenda de trabalho, emprego e renda na região, mas, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta um histórico pesado de agressões ambientais e sanitárias dessa empresa na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria fazer um parecer divergente para dar parecer favorável com subemenda aglutinativa. As emendas 1 e 5, que fazem menção à questão do estudo do impacto orçamentário, emenda do Luiz Paulo e minha. A emenda número 3, para garantir o cumprimento das condicionantes ambientais. E a emenda número 4, para garantir a apresentação de relatórios anuais à Secretaria de Fazenda sobre as contrapartidas socioeconômicas e ambientais da empresa, mediante esse benefício fiscal. Então, o voto divergente é favorável com subemenda aglutinativa. As emendas 1 e 5, favorável à emenda 3 e favorável à emenda número 4. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins, está licenciado. Deputada Célia Jordão. Acompanhe o parecer do relator, Noel de Carvalho, acompanhando o parecer da CCJ, uma vez que vossa excelência aqui expôs do compromisso de criar uma comissão que vai fazer uma vistoria local, inclusive para atualizar essas questões de compromissos socioambientais que aqui muito bem foram colocados também pelo deputado Mink. 2 a 1. Deputado Alexandre Freitas. Presidente, pelos 18 mil empregos que são gerados a partir desse projeto, eu acompanho o deputado Noel e o parecer da CCJ. 3 a 1. 3 a 1 está definido, porque essa comissão tem cinco membros. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, como sou autor da primeira emenda e não tenho substitutivo, eu me dou o direito de fazer o voto divergente, porque eu não posso relatar. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Soltou de emenda, vou relatar a minha emenda. Acompanhe a CCJ. Voto divergente, Sr. Presidente. Deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, Vossa Excelência, já falei isso publicamente, tem conduzido o Parlamento Fluminense, de acordo com as suas convicções, que eu concordo, de apoio amplo, geral e restrito à nossa democracia. Eu confesso à Vossa Excelência que não percebi que esse projeto beneficiava a TKCSA, porque qualquer projeto de lei não tem que trazer o carimbo do benefício. O projeto não trouxe. Eu o examinei de forma genérica e não consegui descobrir a especificidade do projeto. Eu já visitei todas as instalações da siderúrgica, do porto ao processo produtivo. Conheço o projeto na sua estrutura, que exportava aço único e exclusivamente, aço especial, quase que exclusivamente para os Estados Unidos da América. Então, sou conhecedor desse projeto. Não sei em que mãos ele está agora, porque ele passou-se a venda, a concessão, etc. Também me lembro, e está aqui o nosso deputado Tutuca, que eu acho que era deputado, do Márcio Pacheco era, quando essa legislação foi aprovada no Parlamento Fluminense. Então, a crítica que eu faço, senhor presidente, é que tudo aquilo, e Vossa Excelência tem defendido sempre essa proposta, que é transparente, fica muito mais fácil. Então, esse projeto de lei, ao receber as emendas, deveria ter tido uma audiência pública. Não demandei até porque não vislumbrei a importância estratégica dele. Então, dentro desse princípio, que não teve audiência pública, não há conforto para fazer uma votação sobre emendas. O deputado Márcio Pacheco rejeitou todas as emendas. No mérito, votarei contra o projeto, pelo histórico que a deputada Lucinha fez. Mas, verifico que as emendas 3, 4 e 5 são pertinentes à matéria. Então, abri a divergência, assinalando que vou votar contrário no mérito. Inclusive, vou seguir o voto da minha vice-líder, com muito prazer. Então, está aí a divergência. Favorável 3, 4 e 5, na hora da votação, assinalo o meu voto. Deputado Luiz, só para contribuir com o que Vossa Excelência colocou, no final do ano, nós tivemos a oportunidade de retirar esse projeto da pauta. Mais uma vez, sabemos nós que uma decisão de investir um bilhão e meio de dólares não pode se dar em 30, 60 dias. Então, nós já estamos na metade do ano de 22. A reforma é para começar em 2024, é um ano e meio. Então, eu faço aqui um compromisso, nós vamos votar. Os resultados que der, a gente vai respeitar. Vamos fazer a comissão. A comissão do meio ambiente, como nós fazemos sempre, respeitamos a comissão permanente. Ela será ampliada. Podemos levar outros parlamentares. Se chegando lá, não tiver manguezal. Se chegando lá, não tiver manguezal. Se não tiver manguezal. A gente não vai cancelar até 32, não. A gente cancela o benefício fiscal até 26. Vamos ver se tem manguezal ou não. Então, nós vamos lá olhar manguezal. Está feito. Está certo? Então, fica aqui a minha palavra, deputado Luiz. Nós vamos votar. Qualquer que seja o resultado, vai ter uma comissão que vai acompanhar, vai ver os controles dos efluentes, da água utilizada, do manguezal. Não, não, não. Nós tivemos a oportunidade de discutir. O projeto já tinha vindo à pauta. Então, a gente aqui está muito democrático, ouvindo todo mundo. Fica aqui o compromisso. Viu, deputado Acelia? Deputado Anderson Moraes. Porque o benefício já existe hoje. Nós não estamos fazendo uma inovação nenhuma. Acompanhe a CCJ, presidente. Deputada, deputado Eleomar Coelho. Presidente, meu voto é igual ao parecer do deputado Luiz Paulo Corrêa da Ola. Dois a dois. Deputada Zeydan. Deputada Zeydan. Deputada Marta Rocha. Acompanhe o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Três a dois. Nós vamos votar o principal. Eu quero aqui conduzir o acordo em relação aos destaques. Deputada Renata, por favor. Está faltando, não. São sete membros, presidente. O senhor chamou cinco. Senhor presidente, vou... Eu vou propor um acordo depois, não tem problema. Três a dois. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Coronel Salema. É o Coronel Salema, por favor. Favorável, presidente. Você vai acompanhar o voto do relator da CCCJ. Três a dois. Perdão. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Por tradição, o relator, vou se chamar de novo, como se fosse o presidente da comissão. Está certo? Está três a três. Mas aqui é orçamento. Não. Eu dei contrário. O parecer da tributação, eu acatei como contrário. Está? Tranquilo. Deputado Márcio Pacheco. Mas eu cantei orçamento. Eu acompanho o parecer da CCCJ, senhor presidente. Então, quatro a três. De qualquer jeito é o certo, falou o deputado Luiz. Não teve voto divergente na comissão. Então, deputada Renata. É possível? Eu vou fazer a cantar. Vou cantar o projeto original, salvo destaques. Se alguém pedir verificação, vamos fazer a votação nominal. Mas em relação aos destaques, é possível a gente votar uma vez só? Todos os destaques? Sim ou não? É sim, senhor presidente. Obrigado. Então, atenção, senhores parlamentares. Em votação, o projeto com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com os pareceres contrários. Senhores que aprovam, permaneçam como estão rejeitados. Verificação. Verificação pelo deputado Flávio Serafim. Estamos votando nominalmente no painel. Atenção, senhores parlamentares. Lembrando, lembrando aos presentes e aos ausentes e aos ausentes. A partir do dia de ontem, só é possível dar presença aqui no plenário. Não existe mais a possibilidade remota. Então, o parlamentar, que por algum motivo não veio no dia de ontem nem no dia de hoje, no final do mês, se não tiver a modificativa por escrito ou atestado médico, irá levar a falta e depois não adianta falar que nós não vamos rever desconto de salário. só dando o informe. Vamos votar o projeto original, salvo destaque. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo pessoal, deputado... Flávio Serafim. Serafim. Nós estamos votando o projeto original, hein? Sr. Presidente, deputados e deputadas, eu vou encaminhar o voto contrário a essa matéria, porque eu tenho acompanhado já há alguns anos o que tem representado em termos de impactos sociais e ambientais a instalação dessa fábrica ali na região de Santa Cruz. Primeiro, a instalação dessa fábrica impactou imediatamente a atividade de trabalho e renda de mais de 2 mil pescadores artesanais que deixaram de conseguir, com o seu trabalho, com o seu sustento, continuar garantindo a comida na sua casa. Então, se esse foi um empreendimento que buscou trazer desenvolvimento econômico, logo de cara a ThyssenKrupp ajudou a criar uma grave crise social e econômica naquela região. Os moradores de lá, que eram os pescadores, não ganham o salário na ThyssenKrupp, foram jogados na pobreza, foram impedidos de continuar ganhando o seu sustento no mar. Além disso, essa empresa sozinha, sozinha, aumentou em mais de 50% a emissão de gases na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma informação importante que eu não sei se todo mundo tem. Essa empresa sozinha aumentou em mais de 50% a emissão de gases na cidade do Rio de Janeiro. E mais que isso, ela fez isso com o apoio do governo, que deu licenças em tempo recorde, que estabeleceu condicionantes ambientais que nunca foram cumpridos. E agora, o que a gente está votando? A gente está votando a prorrogação dos incentivos fiscais com o parecer que não exige sequer o cumprimento das condicionantes ambientais e sociais para que essa empresa possa continuar desrespeitando a população. Nós vamos ter depois um ponto específico para discutir os pareceres. Mas a deputada Lucinha está aqui, ela vivenciou lá na Zona Oeste o que aconteceu em termos de violência, em termos de impactos sociais, em termos de impactos ambientais. No ano de 2015, quando a gente vivenciou a maior crise hídrica do estado do Rio de Janeiro, os pescadores que ainda tentam sobreviver na Baía de Sepetiba não estavam mais conseguindo sequer adentrar na Baía. Sabem por quê? Porque a ThyssenKrupp fez uma comporta na beira do rio impedindo o deságuo na Baía de Sepetiba. Com isso, os pescadores sequer conseguiam navegar. A gente teve que fazer uma diligência lá junto com o Ministério Público, a ação dos moradores, dos pescadores, para impedir aquela violência que é permanentemente reproduzida. A história da ThyssenKrupp, essa empresa que dobrou a emissão de gases na cidade do Rio de Janeiro, é uma história de violação de direitos coletivos, sociais e ambientais da população da Zona Oeste. A chuva de prata, que até hoje está sendo estudada para a potencialidade de causar câncer naquela população, que saía das chaminés da ThyssenKrupp, ela é só um dos exemplos de violação de direitos daquela população. Por isso, o nosso voto é não. É contrário à renovação desses incentivos fiscais, porque não dá para uma empresa violar direitos com incentivo público. Eu vou pedir aos senhores parlamentares que possam estar votando. Vou abrir para o caminhamento um minuto e meio para cada um encaminhar. E, em seguida, vamos à votação. Vou cantar o voto. Estão presentes aqui, deputado Lúcio? Estão presentes os vereadores de Pinheiral, Mário Arthur, Léo Barros, Léo da Saúde. Sejam bem-vindos. A vereadora, minha amiga querida, Márcia Matos, também, vereadora de Tanguá, lá, presidente. Junto com o pastor Ildeu, que é o presidente do Conselho de Pastores de Tanguá, e também o Cícero. Obrigado, vereadora, pela presença. Uma honra ter a senhora aqui conosco. Para encaminhar pelo PSB. Deputado Valdez Carneiro. Senhor presidente, Estamos votando o projeto de lei 5.248 de 2021, que prorroga até 2032 incentivos fiscais à empresa TKTSA. Em primeiro lugar, é importante ressaltar dois aspectos. Um, de fato, esses incentivos já estão sendo concedidos. É verdade. E, por outro lado, há uma discussão sobre os empregos diretos e indiretos gerados pela empresa. São elementos importantes, não desconheço. Entretanto, é preciso levar em conta também, deputada Lucinha, malefícios causados por essa empresa na Zona Oeste, inclusive do campo da geração de trabalho e emprego e renda, deputada Batarrocha. E se, por um lado, há empregos formais gerados, há um conjunto de outras atividades econômicas que são drasticamente afetadas pela presença dessa empresa lá. A pesca artesanal, o trabalho das mulheres marisqueiras, sem contar essa relação absolutamente frágil e flexível demais por parte do governo do Estado em relação às autorizações emitidas em favor dessa empresa, licenciamentos emitidos em tempo recorde e mesmo os condicionantes ambientais fixados como contrapartida da empresa, não se tem notícia do seu cumprimento. Agora, nesse projeto, eu mesmo fui autor de emendas para garantir abertura de contas no sentido da apresentação dos cálculos de impacto orçamentário. Uma emenda foi rejeitada para garantir que houvesse a apresentação de relatório regular para que o Poder Executivo pudesse conhecer em detalhes as contrapartidas oferecidas pela empresa. Para concluir, por favor. Para concluir em face desse benefício, contrapartidas em termos de geração de emprego, contrapartidas ambientais. Uma emenda que foi apresentada para que os condicionamentos ambientais fossem um quesito importante para, inclusive, interromper o benefício, caso não fossem cumpridos. E nada disso o governo quer aceitar. Por isso, eu encaminho pelo PSB o voto contrário. Este era o momento. Este era o momento, Carlos Mink, de garantir o cumprimento dos condicionantes ambientais. Nós estamos abrindo mão disso nesse momento. É uma pena. O voto, portanto, do PSB, nesse caso, é contrário à matéria. Deputada Lucinha, depois eu vou me escrever para encaminhar pelo PT para restabelecer a verdade, porque a gente começa a ouvir as coisas. Parece que a licença ambiental vai acabar a partir de 2026. É isso que está aparecendo aqui. Isso não é verdade, não é isso, deputado Carlos Mink? Vamos lá. Não é verdade que as condicionantes ambientais, a partir da prorrogação do incentivo, vão deixar de existir. Vossa Excelência me perguntou para eu responder brevemente. Isso eu lhe dizer. Quando nós fizemos, deputado André... Não, me responde só isso. Vou responder. Por favor, se acabam as condicionantes ambientais no momento que a gente estende o benefício. Vossa Excelência me perguntou, vou responder muito brevemente, de forma correta. O condicionante ambiental, ele existe, mas a hora mais forte que você tem para exigir o seu cumprimento é casar uma coisa com a outra. Quando nós fizemos o TAC da Reduc de um bilhão, nós passamos a renovação da licença de dois em dois anos, condicionada a cumprir 80% do TAC. E eles cumpriram. Eles cumpriram. Então, é um momento que quem está do lado de cá tem mais força para exigir. Claro que o Vossa Excelência tem razão. Não acaba o que está escrito na licença. Mas a hora forte de casar o benefício com o compromisso seria agora. Deputada Lucinha, por favor. Bem, primeiro eu queria desarmar o exame do deputado Andaciliano, que é meu presidente, dizer que eu vivenciei toda essa realidade desde o início da siderúrgica nacional do Atlântico em Santa Cruz. Nenhum país no mundo quis essa siderúrgica. Só o Rio de Janeiro, só o governador Sérgio Cabral. E foi ele sozinho que assinou um ato de repercussão geral assumindo a responsabilidade do ato de operação, da licença de operação das duas caldeiras dessa siderúrgica. Posso afirmar aqui a todos os deputados aqui da região, que o deputado Bebeto, que tem um projeto social lá, sabe do que eu estou falando. Da quantidade de jovens, não é isso, Bebeto? Que tem problema respiratório devido à chuva de prata. O Bebeto testemunha que ele tem um projeto social nessa área lá. Eu, como do PSD, estou encaminhando o parecer e pedindo os votos dos meus pais votarem contra essa matéria e dizer, mais uma vez, do absurdo que foi feito na gestão do Sérgio Cabral, quando deu a repercussão geral autorizando essa siderúrgica. E agora, o atual governador assume a responsabilidade de dar continuidade a esse grande absurdo ambiental na nossa região da Zona Oeste. Acabou com os manguezais, sim. Ainda coloco aqui em cheque a minha cara, para que todo mundo aqui me conhece, quando nós fomos vistoriar de onde saía a água para poder fazer o resfriamento das caldeiras da siderúrgica do Atlântico, que eu fui na época com o diretor da CEDAI, nós fomos impedidos pelos meganhas da Tissencrope, que apontaram a arma para cima da gente. e nós vistoriamos e vimos lá que a água que é captada dentro do rio, nenhuma, ali não tem nenhum hidrômetro para marcar a quantidade de água. É liberado. A água sai do rio e vai direto para criar as caldeiras. Não existe nenhuma fiscalização. O certo seria, essa empresa está pagando a ortoga onerosa da água que utiliza. Nem isso faz. Então, quando fizeram a escola lá, que tem um nome muito bonito, fizeram, foi uma bala juquinha, o povo não que é bala juquinha, não. Escolhe a obrigação do poder público. E quem fez aquela escola foi o Estado, devido ao dano ambiental. Então, mais uma vez, reafirmando o meu posicionamento, que vocês coloquem na cabeça uma coisa só, será que aquelas crianças que estão lá hoje, que já estão com rinite, bronquite, com asma, devido a esse absurdo e a essa siderúrgica, essa empresa ainda merece receber a ministra fiscal? Outra coisa, deputado André Siliano, as pessoas que trabalham na área dentro da siderúrgica, elas chegam de ônibus fretado. É só se eu chegar cinco horas da manhã, seis horas da manhã e ficar lá na Vida Brasil. São ônibus fretado. As pessoas que trabalham nessa siderúrgica não moram na Zona Oeste. O que trabalha na Zona Oeste é o cara que opera, sabe o quê? A limpeza da caldeira, que serve o cafezinho. São serviços gerais e pouco técnico, porque os técnicos de excelência vêm todos os de fora. É só ficar parado na Vida Brasil e vendo a quantidade de ônibus que chega na Tissencrumpe, que são tudo técnicos especializados e essa mão de obra a nossa região da Zona Oeste não tem. Então, mais uma vez, eu peço aqui aos meus pares que votem contra esse absurdo. Muito obrigada. Presidente, deputado Samuel Malafaia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esse empreendimento é necessário para a economia. Vamos instalar um grande empreendimento desse e eu falo como engenheiro mecânico que trabalha em diversas obras. Hoje em dia tem tecnologia para limpar tudo quanto é poluente. Uma siderúrgica, ela emite gases. Existem lavadores de gases. O gás, quando é lavado, produz um resíduo que é tóxico, vai para um aterro controlado, não vai para qualquer lugar ou algo parecido é incinerado. Então, o que temos que fazer não é abrir mão desse investimento, dessa condição. Como é que o Brasil vai dar emprego se nós estamos querendo banir e não ajudar uma produtora, uma siderúrgica, vamos botar ela na Argentina, vão mandar ela para o México? O México já tem diversas. A Argentina está lá querendo. Eu acho o seguinte, a deputada que terminou de falar antes de mim, ela tem toda a razão, mas o que o país tem que fazer, o nosso Estado tem que fazer, nós aqui como deputados, é forçar de toda maneira para que o INEA, ele vá controlar e dê condições para que essas empresas funcionem regularmente. Não pode poluir nem prejudicar a população, mas a empresa, ela talvez nem seja culpada. Ela está fazendo isso porque encontra brecha. Tem alguém lá, talvez interessado em alguma coisa, que eu não sei o que é, deixando a empresa funcionar de forma regular. A siderúrgica é muito importante, o Getúlio Vargas fundou a nossa siderúrgica lá de Volta Redonda. Até hoje, ninguém foi contra e polui tanto quanto esta outra. Nós temos é que nos unir e o senhor presidente, aqui deste poder, também fazer um agravo para que o INEA faça o controle. E as linhas que tiverem produção, aço em barra, laminados, edicetas, vigas, se não tiver o tratamento da água, se não tiver de onde tirar uma água sem poluir, se jogar os gases sem proteção ambiental, então tem que fechar essa linha de produção. Temos que dar um interesse nosso como fiscalizadores para que a empresa possa se sentir bem, produzir e dar emprego. De onde vem o emprego? Quem vai dar emprego? Aqui vai dar emprego para um monte de trabalhadores. Tem outra coisa, uma empresa desse monte não necessariamente precisa de ter empregos do pessoal da Zona Oeste. Porém, também, dá licença, senhor presidente, eu acho que esse meu depoimento é muito importante, tem que ter um controle de importação de mão de obra. Tem que ter, não sei se a deputada fez isso, mas nós temos que fazer um controle para que a mão de obra importada não supere a mão de obra aqui do Estado, seja da Zona Oeste, seja da Zona Leste, seja de onde for, trabalhador brasileiro que mora no Estado do Rio de Janeiro tem direito de entrar naquela e trabalhar ali naquele lugar, mas temos que ver essa situação que a deputada falou muito bem sobre os empregados que vêm e substituem os brasileiros. Isso não é possível no mundo inteiro e aqui também não deve ser possível. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. A presidência vai proceder à chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputado André Correia. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino Deputado Marcelo Cabelereiro Deputado Márcio Canella presente, está votando Pode dar a presença e a votação Deputado Tiago Pampolha Deputado Tiago Pampolha Deputado Atia Ju Deputada Atia Ju Deputada Zeidan Deputada Zeidan A presidência vai fazer a chamada dos parlamentares que não estão com presença no painel Deputado Brazão Deputado Chico Machado Deputado Eurico Júnior Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Pobel presente, vai votar Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinicius Deputado Marcos Vinicius Deputado Rodrigo Bacelar A presidência irá proceder A segunda chamada E como O deputado ou deputada que deu a presença E o deputado que está ausente Ele chegando, dando presença à vota Vou fazer a chamada Dos deputados que deram a presença E que estão ausentes Deputado Alexandre Freitas Deputado Alexandre Freitas Deputado Anderson Alexandre Deputado Anderson Alexandre Deputado Brazão Deputado Brazão Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Chiquinho da Mangueira Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Felipe Soares Deputado Felipe Soares Deputado Giovanni Ratinho Deputado Giovanni Ratinho Deputado Gustavo Schmidt Deputado Gustavo Schmidt Deputado Luiz Martins Deputado Luiz Martins Deputado Marcelo Dino Deputado Marcelo Dino Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Vinicius Deputado Marcos Vinicius Deputado Rodrigo Bacelar Deputado Rodrigo Bacelar Deputado Tiago Pampolha, deputado Tiago Pampolha, deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, deputada Zeidan, a presidência proclama o resultado. Votaram 49 senhores parlamentares, 36 sims, 14 nãos. Matéria original foi aprovada, salvo os destaques. Na verdade, 50 parlamentares, 36 sims, 14 nãos, porque mudou um voto na hora. Eu queria pedir, presidente, verificação de quoro na votação de destaque, por gentileza. Nós programamos, nós combinamos com a líder do... Está mantido o acordo, deputada Renata, de fazer um destaque e uma votação. É, vamos fazer a defesa do destaque de uma só uma vez. Não foi esse o encaminhamento que eu encaminhei, foi uma votação. Tá, perfeito. E aí, a gente vai abrir para um encaminhar a favor, outro encaminhar contra. Perfeito. E depois vamos votar nominal no painel, uma vez só, ok? Então, um a favor e um contra. Tá bom. Deputada Renata, para encaminhar o destaque, em favor do destaque. Vou designar o deputado Flávio Serafini para fazer o encaminhamento do destaque. Deputados, deputadas aqui da LERJ, eu queria chamar a atenção para a votação que vai começar agora. A gente está discutindo aqui a renovação da licença da empresa que mais violou direitos ambientais, regras no estado do Rio de Janeiro. Uma empresa que, sozinha, aumentou em mais de 50% a emissão de gases na cidade do Rio de Janeiro. Uma empresa que, ao se instalar na Zona Oeste, impactou os manguezais, a reprodução da biodiversidade e impediu que milhares de pescadores artesanais continuassem pescando. Pois bem, todos nós sabemos que o momento de apertar uma empresa para que cumpra condicionantes é o momento da renovação. O governo preferiu encaminhar aqui para essa casa, uma renovação, mesmo sem apertar essas exigências. Já aprovou, já está renovado. Agora, o nosso destaque é para que, caso os condicionantes ambientais sejam descumpridos, essa licença possa ser caçada pelo próprio governo. É isso que está sendo votado. Se a ThyssenKrupp, essa empresa da chuva de prata, se a ThyssenKrupp, essa empresa que impactou a pesca artesanal, se a ThyssenKrupp, essa empresa que fechou o Canal São Francisco, impedindo que os pescadores chegassem à Baía de Sepetiba, se ela vai poder continuar desrespeitando os condicionantes ambientais com subsídio governamental para pagar menos impostos, ou se na lei nós vamos dar para o INEA, para o governador, a prerrogativa de dizer assim não dá. Se continuar jogando chuva de prata, que dá câncer na população da Zona Oeste, vai ter que parar. Se continuar acabando com os manguezais, vai ter que suspender essa licença. Vamos colocar na lei essa obrigatoriedade para que o INEA, para que o secretário de Fazenda, para que o governador possam exigir que o desenvolvimento do Estado minimamente respeite o meio ambiente, ou não vamos cobrar. Ou vamos fazer a licenciosidade, que pode fazer o que quer e que não importa os impactos. Esse é o nosso destaque, é essa defesa que a gente quer fazer. Que aqueles que já aprovaram a ampliação do tempo de licença, que eles incluam na lei a necessidade de respeitar o meio ambiente. Não dá para continuar com a destruição do manguezal, com a contaminação da Baía de Sepetiba, com a contaminação do ar que está acontecendo em toda a Zona Oeste, e especialmente em Santa Cruz. Eu vou encaminhar a favor do... Contra os destaque. Peço ao deputado Jair Bittencourt por estar por aqui. Senhoras deputadas e deputados, senhor presidente Jair Bittencourt, primeiro que nós estamos prorrogando um benefício que nós já demos para a CSN. Então, a legislação que concedeu o benefício lá atrás para a antiga siderúrgica do Atlântico, ela prevê que um benefício estendido para uma outra siderúrgica terá que ser estendido também para agora a Térnio. É bom que se diga, eu acompanhei, eu era deputado aqui, toda a luta da deputada Lucinha em relação à Chuva de Prata, do deputado Marcelo Freixo, também da deputada Janira, que por acaso queriam, inclusive, caçá-la. E eu era o relator e não botei para votar a caçação da deputada Janira. Ficou comigo até o final do mandato dela. É bom que se diga que a gente precisa lembrar os fatos. E a gente aqui está sempre votando benefícios. É estender um benefício para o sujeito que tem uma doença crônica, é estender um benefício para tudo que é parte. A gente cansa de votar benefício, mas na hora de votar um aumento de imposto, a gente vê pouca coragem dos parlamentares vir aqui defender. O Estado do Rio de Janeiro, deputado Jair Bittencourt, perdeu, de dezembro de 2014 a dezembro de 2020, 780 mil empregos. 780 mil empregos. Éramos o segundo Estado em número de emprego na indústria, deputado Alexandre Freitas. Hoje somos o sexto. Na verdade, estamos caminhando para o sétimo. Nós temos aqui o economista Mauro Osório, que nos assessora, que tem, inclusive, um mandato. Independente de quem será o próximo presidente, ele tem um mandato aqui, Alexandre. E ele diz que o Estado do Rio de Janeiro tem uma economia uca. E a gente só faz é espantar a indústria. Foi assim com os fármacos, que foram todos, quase todos, para o Estado de Goiás. É assim diariamente quando a gente perde as indústrias por Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, deputada Lucinha, que lá tem manguezal. E fica aqui o meu compromisso. vamos formar uma comissão de meio ambiente. Vocês irão lá fiscalizar a empresa. E se não tiver manguezal lá, a gente caça o benefício. Não para 32, caçamos o benefício para 26. Agora, não dá para a gente escutar coisas aqui que não são verdades. Não dá para dizer que se a gente estender o benefício até 32, a partir de 2026, a empresa não tem nenhuma obrigação com o meio ambiente. Não é verdade isso. Não dá para dizer que a gente só vai caçar a licença ambiental da empresa se a gente ter, nesse projeto de lei, um dispositivo aprovado, o que não é assim. Eu entendo, deputada Lucinha, da vossa luta. Eu participei aqui. A empresa já não é mais da dona anterior. A empresa tem muitas responsabilidades. Será um prazer que a Assembleia possa fiscalizar com o deputado Carlos Minck, deputada Lucinha, deputado Flávio Serafim, deputado Gustavo Schmidt, entre outros. A empresa Ternion, de novo, ela gera mais de 8 mil empregos. Nós não podemos abrir mão, que é sempre muito mais fácil fazer discurso, muito mais fácil fazer discurso do que enfrentar os problemas. A gente tem feito, não para você, não para a vossa excelência, deputada Lucinha, a gente tem feito é enfrentar os problemas desde 2016 aqui. Eu hoje lembrei, deputado Samuel, lá na PGE, a votação do regime de recuperação, porque foi muito fácil atacarem o deputado Luiz Paulo, e depois fazer discurso para as galerias, que é sempre mais fácil votar contra e fazer discurso, não contribuiu para o Estado sair da crise que viveu. Porque aqui a gente diariamente vota benefício para aumentar a bolsa daquilo, bolsa disso, mas na hora que tem que enfrentar aqui o aumento dos impostos, como enfrentamos em 2017, 2016 e 2019, é mais fácil, deputado Filipe Pobel, votar contra e fazer discurso, porque isso não contribui. Então, eu vou pedir a todos os parlamentares para que a gente possa votar contra os destaques, que a gente possa aprovar a mensagem original, porque eu fui contra, deputada Marta, trazer essa mensagem para cá naquele momento em dezembro. E o deputado Luiz colocou bem, a gente aqui sempre discute muitas audiências públicas, mas a gente tem que saber que uma empresa multinacional, ela não se movimenta em 60, 90 dias. É um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de dólares para fazer, inclusive, a manutenção para não ocorrer mais a chuva de prata. Aí nós não vamos autorizar a extensão do benefício, porque nós já voltamos aqui para outras siderúrgicas, porque não está na lei que a siderúrgica pode perder a licença ambiental, porque é assim, a legislação é assim. Então, eu estou aqui encaminhando contrário aos destaques, pedindo para que a gente possa rejeitar os destaques. E aí, no dia de amanhã, na próxima semana, que se forme a comissão, mais a comissão do meio ambiente para que possam fiscalizar. Faço aqui de novo o desafio, se chegar lá, se não tiver manguezal, a gente caça, na outra semana, a licença, a licença, não, que também podemos caçar, o benefício fiscal. Agora, não dá para que a gente possa pôr em risco oito mil empregos. Sabemos das condicionantes. E o deputado pode fiscalizar, independente de votarmos ou não a extensão do benefício. 24 horas por dia, a gente fiscaliza tudo? Não é. Tem o Ministério Público, tem os órgãos ambientais, tem o Ministério Público Federal. Nós podemos fiscalizar sim, deputada Lucinha. A senhora sabe que, sim, a senhora é a rainha da fiscalização. Eu pedi antes a parte. Deixa ela, depois, deixa ela, primeiro as damas, depois o Samuel. eu tenho, por vossa excelência, um carinho imenso. Mas, quando se trata dessa siderúrgica do Atlântico, eu acompanhei quando ela surgiu. E posso lhe garantir, três episódios da minha vida atentaram, com o rol da minha vida. Três episódios. Durante essa minha trajetória toda. Isso quando eu era garota, na época da greve geral de 87, com a Polícia Federal me dando porrada na gente, que a gente era a favor da greve, isso é 87. Depois, foi na época do lixão de paciência, que eu fui ameaçado de morte, e o lixão não foi parar em paciência, está lá em seropédica. Fui ameaçado de morte, meu carro foi, levou tiro, andei com segurança, carro blindado, meus filhos foram marar com a minha irmã. E depois foi a questão da siderúrgica do Atlântico, deputada André Siliano. Quando eu fui fiscalizar, a coqueria que ele fez foi os chineses. Os chineses ficavam no cupículo. Eles passavam fome depois de um pé de segundo para poder ter hidratação na veia, porque estavam passando fome. Eu assisti isso. Eu assisti, deputado André Siliano, quando acabou com os manguezados para poder introduzir o porto que não estava na licença ambiental. Até então, era só planta siderúrgica. A partir do momento que botaram o porto, acabou com os manguezados. Vossa Excelência vai vir de perto. E posso lhe afirmar que a chuva de prata que cai lá na Zona Oeste é só quem quiser ver e ir lá, passa o dedo. Sabe aonde? Na telha, nos móveis, que vai vir a chuva de prata. Isso é por nosso pulmão. A Fiocruz, na época, deu um parecer contrário, nocivo. Essa é a questão dessa siderúrgica. Nenhum país do mundo queria essa siderúrgica do Atlântico. Nenhum. Só o Rio de Janeiro. Só o Sem Vergonha do Sérgio Cabral, que deu o ato sozinho. que foi mais deficiente. Deu o ato sozinho para poder operar a qualicência inicial dessa siderúrgica. Então, eu posso ver essa excelência, já que eu tenho muito apenso a sua excelência. O senhor não conhece a realidade perto dessa siderúrgica. Eu também fui ameaçada por ela. Eu e a deputada Janira, mas nós conseguimos passar por cima disso tudo. Então, eu espero que quando os deputados votem uma matéria como essa, pensem na população que mora lá na Zona Oeste, que não tem benefício nenhum, deputado André. Lá existe sem emprego das pessoas que vêm qualificadas e que vêm de um ônibus fretado, deputado André. Porque a mão de obra que eles usam é de serviços gerais, servir cafezinho e lavar, sabe o quê? As caldeiras. Os empregos qualificados vêm de fora, é só ficar na Vila Brasil e ver os homens chegando. É tudo fretamento. Essa realidade eu conheço, ninguém vai me contar o contrário, eu vivo essa realidade. Portanto, eu esperava muito do governador, mas nunca esperava um absurdo como esse, esperava outro absurdo. Não você dá a isenção fiscal por mais até 2032 para uma empresa que polui o Rio de Janeiro como um todo e prejudica a saúde da população. O deputado Bebeto está aqui a testemunha. Se o deputado Bebeto quiser falar, ele fala. As crianças e jovens do projeto dele, da escolinha de futebol, lá na Red R$ 3, todas elas só vivem doentes na clínica da família. O deputado Samuel Malafaia. O senhor está muito correto nos seus argumentos. Parabéns, porque tem que ter coragem para falar o que o senhor falou, porque quando a gente joga uma empresa dessa fora, ela vai para São Paulo e Cubatão, todo mundo sabe que tem empresas muito mais poluentes do que essa, gerando um poluente que se chama organo clorado, que é quase nada a trata. E está lá, e São Paulo, se orgulhando aqui, vai ver a propaganda de televisão do candidato a presidente, aqui todos têm isso, tem aquilo que ninguém tem. Nós somos, por quê? Tem indústria lá para dar emprego e gerar recursos para o Estado. Agora, só uma coisa que eu discordo de vossa excelência com muito carinho e muita sinceridade. Por que a gente não tem coragem de falar sobre aumento de imposto? Porque a população já está sofrida com isso. A nossa carga tributária é uma coisa elevadíssima. Como é que nós vamos ter coragem de falar isso? É pau na cuca. Então, nós, se pudermos ajudar para que uma empresa, ela permaneça aqui para dar emprego, se tiver que ter algum incentivo, e se nós formos inteligentes e colocarmos uma escalada de o incentivo ele variar para menos de acordo com o lucro da empresa, aí é outra coisa. Mas não adianta querer enxotar o pessoal que está fazendo, dando mão de obra para o nosso país. E eu agradeço a oportunidade, mas olha, se for para aumentar em preso, aumentar imposto, eu não vou ter coragem não. Mas para baixar, eu vou ter muita coragem mesmo. Eu só fiz uma colocação, deputado Samuel, porque teve um momento que nós aumentamos sim, aumentamos o ICMS do álcool, do cigarro no final de 2016, depois levamos de 11 para 14 a contribuição dos servidores, aumentamos sim, mas também já reduzimos, reduzimos o ICMS do arroz, do feijão, da energia elétrica para o pequeno produtor, do percentual do ICMS para as contas de luz para quem mora nas favelas, nós reduzimos. Estou dizendo que é sempre mais fácil fazer bolsa de qualquer coisa, dar todo o benefício sem a contrapartida, porque na hora que teve que aumentar o imposto, se eu não usei o verbo correto, só me perdoe. quem quer dar o benefício não quer fazer a contrapartida. Então, a gente, com muita tranquilidade, volto a dizer, enfrentamos momentos difíceis aqui na Assembleia, votando aqui ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta, eu não vou me cansar de falar disso, porque foi essa a realidade, para que o Estado pudesse botar o salário em dia, para que o Estado pudesse viver o momento que vive hoje, porque é sempre mais fácil fazer discurso para as galerias. Presidente, quanto o liberal sou a favor da redução de imposto a qualquer tempo, pelo motivo que for e para quem for. Essa empresa recebeu benefício fiscal para se instalar aqui no Estado do Rio de Janeiro. Obviamente que ela já se encontra instalada. Então, fica um questionamento por que não estender o benefício a todas as siderúrgicas do Estado, para que o Estado volte a ser competitivo e que a gente não perca empresas novamente para Santa Catarina, Espírito Santo. Mas é isso que está acontecendo. Aqui foi feito um benefício para a CSN. E como ela tem um benefício e no benefício dela está escrito que uma vez estendido o benefício para outra siderúrgica, ela terá o direito. Perfeito. Então, é por isso que nós estamos votando essa matéria. Perfeito. Agora, é verdade, sim, como eu já dei razão à deputada Lucinha, só que a realidade agora é outra. Vocês terão a oportunidade de fazer a visita e ir logo e discutir a questão dos efluentes da empresa, da questão do ar e do próprio manguezal que diz a deputada Lucinha não tem mais que acabou. Então, V. Exª poderá contribuir participando da comissão. Muito obrigado. Presidente, só terminar, aproveitar que tem um PL meu tramitando na casa que tenta dar efetividade à decisão do STF que reduz a conta de luz o ICMS da conta da energia elétrica para 17%. Isso vai ajudar todo mundo e essa casa precisa aprovar isso já que ao longo dos anos aumentou muito o imposto. Obrigado, presidente. Eu não vou entrar nesse mérito porque se nós botarmos aqui um projeto de lei para reduzir o ICMS de tudo, do combustível, da energia, nós vamos. E depois para pagar o salário do policial, do professor, porque é fácil, como eu disse aqui, fazer prosopopeia, eu diria. Porque quem não quer reduzir o imposto? Agora, nós fizemos isso lá em 16 e 17, no final de 19. Agora é hora de a gente ir calibrando e reduzindo, mas não podemos botar em risco as finanças do Estado. Por favor, deputado Rodrigo Amorim, vamos à votação. é só para anunciar, acho que está ali no hall, a presença do ministro general Pazuello, o herói brasileiro no enfrentamento à Covid. Então, para anunciar a presença que muito nos honra aqui na Assembleia Legislativa, para de sabor de alguns, vencemos a Covid graças à bravura de homens como o general Pazuello. Obrigado, presidente. Vamos votar, votar nominal de estaques, tá bom? Vamos abrir o painel. Para encaminhar pela liderança de governo, presidente. Sempre lembrando que sim, aprovo o destaque e não rejeito o destaque. Então, eu encaminhei pelo não. Deputado Márcio Pacheco. Pela liderança de governo, senhor presidente, o meu voto é não. Quero pedir a rejeição ao destaque, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhar pela bancada do PSOL, então, reforçando esse esclarecimento que a vossa excelência fez, a gente que é a favor do destaque, que é a favor que conste da lei, que vai renovar essa licença, a obrigatoriedade de se cumprir as normas ambientais. Esse é o nosso destaque, essa é a emenda que a gente defendeu. Ah, mas por que constar isso na lei específica? Porque tem uma lei específica que está atendendo a essa empresa, a Terno, que é a empresa que tem o maior histórico de violação ambiental no estado do Rio de Janeiro, que sozinha aumentou em 50% a emissão de gases da cidade do Rio de Janeiro, que teve um impacto tremendo na atividade pesqueira dos pescajadores artesanais, que contribuiu muito com a contaminação da Baía de Sepetiba, que teve um forte impacto nos manguezais. Por isso, o nosso voto é sim, tem que estar na lei que não pode descumprir os condicionantes ambientais sob a penalidade de perder os subsídios fiscais. O que a gente está votando aqui é uma lei que diminui os impostos durante um período para que a Terno possa comprar máquinas, dentre outras coisas. O que a gente está colocando é, se desrespeitar o meio ambiente, perde esse subsídio. Considero que é o mínimo para uma empresa que desrespeitou tanto o meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Para caminhar para a União Brasil, senhor presidente. Olha só, eu poderia ter votado o destaque e rejeitado o destaque, porque ninguém pediu, ninguém pediu verificação do destaque. Eu vou respeitar, é regimental, não tem problema nenhum, mas estando no plenário tem que votar, ok? Deputado Márcio Canella. Para caminhar pelo União Brasil, União Brasil vota não ou o destaque, senhor presidente? Para caminhar pelo republicano, senhor presidente. Republicano, deputado Carlos Macedo. encaminho o voto não para o republicano. Atenção, senhores parlamentares, estamos no procedimento de votação. Votando sim, aprovo o destaque, votando não, rejeito o destaque. para encaminhar pelo PL, senhor presidente. PL encaminha o voto não ao destaque. Deputado Gustavo Stutuca. Pelo progressista, presidente. Senhor presidente, pelo desenvolvimento do Estado, encaminhar o voto não. A presidência irá proceder à chamada. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos, presente, vai votar. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado André Correia. Deputado André Correia. deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Brasão, deputado Bruno Dauaire, deputado Bruno Dauaire, deputado Carlos Minc, deputado Carlos Minc, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputada Dani Monteiro, deputada Dani Monteiro, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Eliomar Coelho, deputado Eliomar Coelho, deputado Eurico Júnior, presente e vai votar. Sr. Presidente, eu como líder do PV, eu não tenho como não votar pelo SIM para que a gente possa respeitar a licença ambiental. Se descumprir a licença, não tem como. Mas não tem nada a ver com licença, não estamos tratando de distância. Mas durante até 2032. A licença é por empreendimento. O problema é que fazer sempre discurso é mais fácil. O problema é que fazer sempre discurso é mais fácil. O que está em jogo... O que está em jogo não é licença ambiental. Eu estou vendo uma catástrofe de Barra do Piraí, de ambiente, onde 30 casas caíram lá por falta de descumprimento da licença ambiental. Vossa Excelência tem todo o direito de votar como Vossa Excelência desejar. E é bom que vote. Mas não é isso que nós estamos votando. Não. Só isso. Nós estamos votando... Fica à vontade. Até 2032, não é isso? Estamos estendendo de 26 o benefício fiscal... Desde que cumpre a licença ambiental. Mas a licença ambiental, não. Não está sendo cumprida. Mas quem falou? A Lucinha. Quem falou que não está sendo cumprida? A deputada Lucinha. Mas se não estiver sendo cumprida, tem que fechar a empresa hoje, não é? Então, mas é isso. Não é o benefício. Fique à vontade. Mas é isso. Eu vou acompanhar a deputada Lucinha. Muita honra. Deputado Fábio Silva. Depois, quando fechar a empresa, vamos lá informar que foi o deputado e a outra deputada que fecharam. Não, deputado, não. Aqui é democracia, todo mundo tem direito de exprimir suas opiniões, votar com a nossa consciência. Mas quem vota tem que assumir a responsabilidade. Votou, assumir a responsabilidade. Chegar lá e dizer, ó, eu fechei essa empresa porque tem só estrangeiro trabalhando. Eu fechei porque eu gosto dela. Pronto, fecha. A Lucinha está certa. Fecha, mas assume. Quando da construção da empresa foram trazidos japoneses, chineses, perdão. Mas foi na construção, já não é mais assim. A deputada Lucinha estava falando de um tempo que já mudou muito. A gente respeita ela, mas... Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Miller Deputado Marcos Miller Deputada Marta Rocha Deputada Mônica Francisco deputada Mônica Francisco deputado Renan Ferreirinha deputada Renata Souza deputada Renata Souza deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim estava agora aqui com o herói dele que é dele o presidente a deputada Lucinha todo respeito todo respeito está prendendo ali estando dentro do plenário tem que votar ela não quer deixar a pessoa entrar na porta está ali ó na porta ali do plenário aí não dá isso é verdadeira obstrução obstrução física cadê a democracia presidente deputado Lucinha e o senhor ainda quando eu quis falar ainda deu chance para ela falar na frente se eu fosse o senhor não dava não eu gosto muito da Lucinha tem um respeito imenso é uma boa eu tenho também mas nessa hora é deputada deputada e deputada é a mesma coisa de ir lá e visitar para ver se tem ou não Manguesal deputado Renan Ferreirinha deputado Renan Ferreirinha deputada Renata Souza deputada Renata Souza deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim falta dois só deputado deputado deputada Rosane Félix presente vai votar deputada Rosane Félix presente vai votar deputado Tiago Pampolha deputado Tiago Pampolha deputada Tia Ju deputada Tia Ju deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque Carneiro deputada Zeidã deputada Zeidã presidência irá proceder a segunda chamada deputado Alexandre Quinoploque não é a segunda não é não é não é não é verdade não é verdade deputado Alexandre Quinoploque deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado André Correia deputado André Correia deputado Bebeto deputado Bebeto deputado Brazão deputado Brazão deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink Pelo menos eu fui ali ela não me bateu ela respondeu respeitou minha idade deputado deputado Eleomar Coelho deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior verdade deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim deputada Franciane Mota Serafine presidente já votei Flávio Serafine você votou? é porque fica verde é porque fica verde é verde é igual o partido do nosso amigo Eurico Júnior deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho deputado Giovanni Ratinho parece até final de campeonato todo mundo olhando não adianta mais olhar para o painel tem que olhar para as entradas porque agora painel se sujeita não botar o dedo ali não vai deputado Jorge Felipe Neto deputado Jorge Felipe Neto deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Luiz Paulo deputado Luiz deixa a porta aberta deputado Luiz Paulo deputado Marcos Abraão tem que ter cuidado com os elevadores também tem que ter cuidado com os elevadores o pródigo não vai encaminhar não deputado Marcos deputado deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha deputada Mônica Francisco deputada deputada Mônica Mônica deputada Mônica Francisco deputado Renan Ferreirinha deputado Renan Ferreirinha deputada Renata Souza se é aniversário do Val quase atrapalha a votação hein está todo mundo comendo bolo lá fora deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Tiago Pampolha deputado Tiago Pampolha deputada Tia Ju deputada Tia Ju deputado Valdeque Carneiro deputado Valdeque Carneiro deputada Zeidan deputada Zeidan presidência vai proclamar o resultado depois eu quero uma questão de ordens sim senhor votaram 40 senhores parlamentares 8 sims 30 não 2 abstenções os destaques foram rejeitados matéria original segue pra sanção pra autógrafo questão de ordem deputado Luiz Paulo deputada Lucinha por favor deputada Lucinha fica aqui perto da gente fica aqui do meu lado aqui fica aqui questão de ordem deputado Luiz Paulo senhor presidente duas definições senhor presidente que cabe a vossa excelência viu senhor presidente olha só primeira questão de ordem quem está no plenário tem que votar se tiver com os trajes adequados paletó e gravata paletó e gravata primeira questão de ordem aqui senhor presidente o que eu mais faço é perder a votação vencer é raridade o governo tem 51 deputados se todos trabalharem isto é estiverem aqui nas horas da votação ganham tudo eles tem 51 quando sai a oposição só tem 19 o coro cai e se o coro cai é porque a base não está comparecendo então o traje pra vista está em plenário é paletó e gravata deputado Jorge Felipe Neto não estava vestido adequado estava aqui no plenário não votou então o deputado não votou ele não votou e está correto de não votar eu estou assistindo a votação então essa é a primeira questão plenário senhor presidente termina na última cadeira aqui à esquerda por isso que eu fiquei questão de assistir sentado na galeria galeria não é plenário porque não há também essa questão de querer punir quem pede verificação de coro e ficar todo mundo em pé lá fora se a gente está nas galerias a gente não está no plenário também essa questão de ordem para depois futuramente não nesta votação não gerar polêmica o plenário aqui é composto do plenário e das galerias laterais se a gente está nas galerias laterais a gente não está no plenário e no congresso nacional o deputado pode ficar em plenário e o líder chega aqui e diz só o seguinte a bancada x está em obstrução acabou se está em obstrução não vai votar primeira questão de ordem vossa excelência eu indefiro em relação ao vestimento segundo eu vou remeter a comissão de constituição e justiça porque logicamente nós estamos em outro plenário não é mais o plenário da assembleia aonde você contava inclusive a assistência como plenário se você estivesse lá atrás na última fila de fileira de poltrona contava como plenário está sim ou não senhor presidente sim sim mas olha só mas o local da plateia era lá em cima eu sei mas continua lá em cima aqui são as assessores não não senhor eu vou responder a vossa excelência não não eu estava do lado das pessoas que se apresentaram se eu tivesse visto vossa excelência também eu teria cobrado o voto mas eu queria que o senhor cobrasse que eu ia fazer a questão de ordem vossa excelência então essa questão de ordem em relação ao plenário eu vou remeter a cj mas eu entendo que você estando nesse ambiente que é como se fosse outro plenário só que agora como você não tem tantas fileiras você tem as fileiras laterais mas essa dúvida é bom que a gente possa levar para a comissão de constituição e justiça e depois inclusive trazer o plenário eu não estou obstaculando a votação eu estou falando para o futuro mas é justamente porque eu vou defender que estando nesse ambiente aqui no primeiro nesse andar estando nas laterais ou não estando ali atrás ou não eu vou defender que seja contado como plenário porque se eu tivesse visto Jorge Felipe Neto aqui sem gravata eu ia cobrá-lo se eu tivesse visto vossa excelência também ali na assistência ou na lateral eu também teria cobrado de verdade cobrado o que? para votar mas como votar senhor presidente? não estando nesse ambiente porque eu estou defendendo agora que esse ambiente é o plenário está bem então eu só edito uma norma não vou não porque a partir da manhã senhor sabe uma coisa que eu não gosto é paletó e detesto gravata e eu ando de paletó e gravata porque é a regra do jogo se o senhor liberar amanhã acabou para mim tanto é que meus paletó ficam aqui tudo de plantão nós vamos é porque decorrido a pandemia nós relaxamos nos vestimentos votou nu aqui sem gravata já antes ele já ficava sem gravata pois é por isso que a Lucinha gosta dele a beça ela e Dani chamada de playboy porque é de verdade e eu sempre reclamei dele ele também é testemunha presidente eu estou falando para ele que a Assembleia de Deus já liberou paletó e gravata vamos à votação anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de resolução 1195 de 22 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar Alana Passos André Siciliano Bebeto aqui deixa eu aproveitar aqui agradecer aos senhores parlamentares que no dia de ontem fizemos um almoço para o presidente do TJ doutor Henrique Figueiras e nós estamos apresentando uma medalha tiradente para o doutor Henrique então o parlamentar que queira porque nós colhemos aqui com autoria naquele dia e queira assinar aqui deputado deputado Marquinhos já estou aqui está chovendo? é o defensor dos frascos e oprimidos e comprimidos perdão super herói dele defensor dos frascos e comprimidos super herói farmacêutico e psilítre então quem quer ser coautor por favor deputado Marquinhos Marquinhos deputado Marquinhos 7º projeto de resolução 1195-22 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar Alana Passos André Siciliano Bebeto Rosenberg eis Marcos Vinicius Rodrigo Amorim Marcio Canella Lucinha Valdeque Carneiro Subtenente Bernardo Tia Ju Valdeci da Saúde e Marta Rocha Marquinhos está anotando que concede a medalha tiradente seu respectivo diploma ao desembargador presidente do TRJ Henrique Carlos de Andrade Figueira dependendo de pareceres das comissões de normas internas e proporções externas Prime permitiu parecer deputado Eurico Júnior Sr. Presidente parecer favorável ao nosso presidente com o parecer emitido em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação em tramitação ordinária eu não vou botar sua abstenção aqui nesse projeto de jeito nenhum vou em contra Vossa Excelência você entendeu tanto carinho tem um carinho muito grande pelo doutor Henrique mas eu mantenho o meu padrão ideológico que é me abster em qualquer tipo de medalha eu só não me abstive até hoje na medalha para os atletas paraolímpicos foi a única que eu votei a favor mas enfim eu tenho muito respeito e admiração pelo doutor Henrique mas eu mantenho faz bem que toda unanimidade já dizia Nelson Rodrigues então não teremos unanimidade está muito bom anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto de lei 15 de 19 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 6.643 de 19 de dezembro de 2013 para estender a isenção de taxas de emissão de segunda via aos documentos relativo a bens móveis e imóveis da vítima na forma que menciona em discussão em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo projeto de lei 4748 de 21 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da conscientização e combate a gordofobia em todo o estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo projeto de lei 5197 de 21 de autoria abstenção no projeto de lei 4748 projeto de lei 5197 de 21 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução 372 de 21 que modifica a lei 8.890 de 2020 a fim de impossibilitar a interpretação que implique recolhimento efetivo do imposto do estado do Rio de Janeiro em valor que corresponda ao percentual inferior ao previsto no capítulo desse artigo em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 3 emendas e retorna as comissões em primeira discussão projeto de lei 307 de 19 de autoria dos deputados Rosenberg Reis e Daniel Librelon que determina a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada incluindo tentativa de suicídio e automutilação no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de constituição pela condicionalidade de saúde favorável de educação favorável com emendas de assunto da criança e do adolescente do idoso favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com emendas com as emendas da comissão de educação relatores deputados Jorge Felipe Neto doutor Deudalto Flávio Serafini Rosane Félix e Luiz Paulo em discussão havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 7 emendas e retorna as comissões só para pedir a inclusão não 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 questão de ordem sobre a votação depois vossa excelência no final eu concedo em segunda discussão em discussão única projeto de resolução 1057 de 22 de autoria do deputado Felipe Paul Bel concede a medalha tiradente respectivo diploma para o subtenente Rodrigo Cordeiro Cardoso do corpo de bombeiros da polícia militar parecida comissão de normas internas é verdade viu como é que às vezes eu tenho que corrigir inclusive o texto aqui nós vamos ter que fazer uma emenda aqui na comissão de normas eu vou chamar os trabalhos a ordem a excelência vai emitir de novo o parecer da comissão de normas Felipe Paul Bel ele quer ampliar o corpo de bombeiro ele quer botar bombeiro na polícia militar salve salve simpatia eu havia até ligado para o nosso deputado Marquinho na mesa ontem pedindo para ratificar só que agora o presidente está aqui dizendo que eu quero ampliar as forças seguramente pô Marquinho você me botou agora uma sinuca de bico está vendo Marquinho de verdade foi o Marquinho quem redigiu a emenda projeto de resolução 1099 de 22 de autoria deputada enfermeira rejane concede o prêmio ananeri da saúde a ex-nutíssima enfermeira renata silva hanseman parecida a comissão de normas internas e proposição externa favorável questão de ordem deputado chico machado perdão presidente chamo os trabalhos a ordem em relação ao projeto de resolução 105722 vamos escolher de novo o parecer da proposição do deputado Felipe Paul Bel para emitir parecer deputado favorável com emenda senhor presidente para retificar a redação do artigo 1º e da emenda do projeto no sentido é policial no sentido de retirar a polícia militar é só corpo de bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro ok pedido aqui a assessoria da mesa para nós republicarmos o parecer e o projeto original então em votação projeto de resolução 1057 se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação mas antes a republicação pode ir a resolução 1099 de 22 de autoridade deputada enfermeira rejane que concede o prêmio ananeri da saúde a justiça da enfermeira renata silva ranzemann parecida a comissão de normas inteiras e proporções externa favorável deputado relator chico machado em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 1100 de 22 de autoridade deputada enfermeira rejane concede o prêmio ananeri da saúde a ilustríssima enfermeira tacir brunruas parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado chico machado em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação projeto de resolução 11 56 de 22 de autoridade deputado Luiz Paulo dos deputados Luiz Paulo Marta Rocha enfermeira rejana que fica concedido o diploma Leonel Brizola as lideranças do movimento PCCS já me deu um susto aqui PCCS parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação mas gente é questão de ordem bem rapidinho sobre a pauta sobre o projeto só para anunciar uma pessoa só anunciar já estou até falando só um minutinho meu querido doutor Luiz Paulo é só para anunciar a presença da nossa vereadora Cris Gêmeas que foi brutalmente retirada do seu mandato de forma ilícita e uma agressão à democracia e ela tem vindo aqui buscar o nosso apoio porque a gente não pode deixar a nossa democracia tão ameaçada conte com o meu apoio Cris Gêmeas sempre incondicional parabéns Sr. Presidente antes de terminar a votação do projeto de resolução 1156 de 2022 pedi a vossa excelência que na digitação da emenda e do artigo primeiro tem um C a mais é PCCS tá PCCCS por isso que por isso estou pedindo a retificação e desde já queria fazer depois declaração de voto ok olha e conceder com a autoria também ao deputado Valdeque Carneiro projeto de resolução 1163 de 2022 autoreio deputado Marcelo Dino concede medalha tiradente ao tenente coronel bombeiro Gil Correia Kemper Vieira secretário municipal de defesa civil ações voluntárias de Petrópolis parecida com menção de normas internas e proposições externas favoráveis relator Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrando a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno intermitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 3731 de 21 de autoria deputada Alana Passos que institui no âmbito do estado hoje em janeiro a semana da cultura gospel parecida com a comissão de condição pela juridicidade com emendas de cultura favorável relator do deputado Márcio Pacheco e Olhomar Coelho dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de cultura as emendas de plenário permitir pareceres pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer favorável a emenda 2 prejudicadas a emenda 1 pela emenda 1 da CCJ a emenda 3 pela emenda 2 da CCJ contrária às demais emendas pela comissão de cultura deputado Eliomar acompanha a CCJ senhor presidente o excelência deu contrário de todas as emendas é isso? então em votação com pareceres da comissão de condição de justiça com parecer contrário se eu acho que a prova é isso que estão rejeitadas as emendas não deu contrário as emendas? eu entendi contrário não é é favorável não ela teve parecer eu perguntei antes não é é contrário as emendas tá bom por favor posso peço agora agora que vossa excelência eu chamo os trabalhos da ordem colher o parecer de novo de vossa excelência favorável emenda 2 prejudicadas a emenda 1 pela emenda 1 da CCJ emenda 3 pela emenda 2 da CCJ contrária às demais emendas senhor presidente não deputado mas ok porque eu vou remeter ao projeto a redação do vencido é primeira discussão não tem problema é que você foi contrário a 2 e 3 é que eu não ouvi favorável a 2 prejudicada a emenda 1 pela emenda 1 da CCJ emenda 3 pela emenda 2 da CCJ senhor me perdoe mas olha só a a emenda 2 deixa eu chegar lá emenda 2 é do deputado a emenda 2 é do deputado sem gravata Alexandre Freitas o que que diz ele sem gravata ele erra tanto como com gravata ele repete a redação do projeto original por isso que eu sou contrário ele não acrescenta ele não acrescenta nada ele é muito inteligente deputado tanto na 2 quanto na 3 é cópia do projeto de lei emendar a cópia do projeto de lei mas deputado Luiz é só para saber se nós estamos prestando atenção nos trabalhos e por isso que eu quero que ele use gravata para fazer um upgrade em votação parecida com a comissão de constituição e justiça senhores que aprovam o ministro como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam o ministro como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais a tratar na ordem do dia pela ordem na verdade tem declarações de voto que antecede pela ordem depois questão de ordem antecede a declaração mas essas excelências querem fazer ao final final então nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta primeira sessão extraordinária do dia presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior e a declaração a ata reflete ao final a ata reflete com exatidão o ocorrido na 37ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 54 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia são quatro projetos eu consultei antes que poderia fazer a declaração depois vossa excelência estava dando muita atenção para o deputado Alexandre senhor presidente eu sou um daqueles que não age como a base do governo só vai embora quando a sessão acaba presidência antes de votar a pauta em nome da deputada Marta Rocha em meu nome quero agradecer a doutora Natasha Alves e assessores que nos entregou no dia de hoje um projeto de uma implantação de uma DEAN no município de Três Rios de região parabéns deputada doutora Natasha está conosco o nosso amigo deputado Caiadinho seja bem vindo meu irmão e o vereador Rafael Luiz de Freitas anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei 5770 de 22 de autoria do deputado Marcos Vinicius que dispõe sobre a isenção da taxa de incêndio do Funesbon para as moradias abrangidas pelo aluguel social nos municípios do estado em calamidade pública em decoência das fortes chuvas das outras providências grande pareceres das comissões de condição de justiça de assuntos municipais desenvolvimento regional de defesa civil de tributação com toda a arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Deputado Atiaju Suntos Municipais acompanham o parecer da CCJ presidente pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis deputado subtenente Bernardo deputado subtenente Bernardo deputado da tia Ju deputado da tia Ju deputado acompanham a CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente na certeza que o a isenção da taxa de incêndio do Funesbon para o aluguel social guarda justiça além da taxa do Funesbon ser inconstitucional eu estou votando favorável ao projeto na certeza que vossa excelência irá rever o conceito a respeito de dumentária no plenário porque a Assembleia Legislativa não há de ser diferente do Congresso Nacional nem dos outros poderes legislativos e já tem parlamentar entrando no prédio de sandália de dedo de bermuda então daqui a pouco vamos ter no plenário bermuda sandália de dedo de bermuda se estiver só com uma fratura no na tibia e no perônio como diz o outro mas a gente precisa precisa nem falar tem coisas que não dá nem para aí está todo fraturado e está cheio de terno pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco meu parecer é favorável e continuo defendendo o adepto ao terno e gravato senhor presidente por favor os pareceres emitidos em discussão presidente queria falar brevemente que eu fui autora aqui na casa de um projeto de indicação legislativa para extinguir a taxa de incêndio aprovado quase que por unanimidade estamos aguardando a resposta do governador então quero parabenizar o deputado Marcos Vinicius por esse projeto e pedir quando voltar a casa com a autoria obrigada presidente ok não havendo mais quem queira discutir e encerrar a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 1145 de 22 de autoria do deputado da enfermeira rejane concede prêmio ananelio da saúde à justiça da enfermeira vanessa rosa ramos da silva apareceu na comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a promulgação projetos de resolução 1146 de 22 de autoria deputada enfermeira rejane concede prêmio ananelio da saúde à justiça e mãe enfermeira josimar da silva clemente apareceu na comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação incluído na ordem do dia de acordo com o prato 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 54 e 55 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do refugiado africano dependendo de pareceres das comissões de condição justiça permitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela juridicidade pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani presidente a presente proposta da deputada Marta Rocha que pretende colocar no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do refugiado africano sendo comemorado no dia 24 de janeiro em referência ao dia do brutal assassinato do congolês erradicado aqui no nosso país Moísimo de Enicabangambê jovem de 24 anos que foi executado ao cobrar o seu direito legítimo de receber o salário ao vender a sua força de trabalho a referência a esse brutal assassinato é muito importante mas acima de tudo presidente é importante que produzamos um caminho que não mais assassinatos como esse aconteçam aqui fica nítido deputados o quanto que ali há a vulnerabilização de um direito humano genuíno que sem ele não há sociedade que é o direito ao trabalho o direito a garantia da renda então é importante que esse dia seja referenciado como um dia de reflexão da nossa sociedade e o quanto que o Brasil precisa avançar nas políticas de garantia de direitos humanos especialmente de imigrantes e refugiados as políticas no nosso país que foi colonizado que tem na sua trajetória de 522 anos a contribuição de diversas raças e etnias ainda é muito recente infelizmente o reconhecimento desse da necessidade do asilo humanitário de políticas públicas de proteção a esses refugiados por exemplo o Brasil ele faz ele faria parte em um momento da sua história de uma composição entre Angola Portugal e Brasil ao se encerrar a colonização e construir o império não era apenas o império brasileiro era um império que reunia esses três países então até muito por esse fato histórico a partir da década de 90 o nosso país recebe um fluxo grande de imigrantes angolanos advindos da guerra civil que ocorria no país há três décadas então naquela época sequer existia deputado Márcio Pracheco o Conari que é um órgão institucional do governo federal e que dá essa titulação de refugiado às pessoas então o Brasil pela sua gênese pela sua história pela sua ancestralidade pode e deve construir políticas públicas que garantam o direito do refugiado parecer desta comissão de direitos humanos no mérito é favorável e saúda a deputada autora Marta Rocha por nos trazer esse projeto para cá e promover a partir da sua aprovação a reflexão na sociedade sobre a garantia de direitos humanos para todos e todas continue discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira discussão retornem segunda projeto de lei 5556 de 2022 de autoria deputada Tia Ju que cria o programa estadual de defesa e incentivo à atividade das baianas de Acarajé no âmbito do Estado do Rio de Janeiro prendendo de parecer das comissões de coerção justiça de cultura de trabalho legislação social e seguridade social de economia indústria e comércio de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de coerção justiça deputado Márcio Pacheco o parecer é pela constitucionalidade presidente comissão de cultura deputado Eleomar Coelho deputado parecer favorável ao presidente pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco presidente parabenizar Tia Ju pela iniciativa mas antes saudar a presença de Daniele Santana companheira que é assessora política do governo federal da Argentina e que tem feito um trabalho importante de sensibilização daquele parlamento em relação às pautas relativas às mulheres aos direitos das mulheres principalmente do trabalho não remunerado já que essa semana no domingo a gente comemora o dia das mães não é presidente então rememorar obrigada Daniele pelo trabalho que você vem fazendo junto ao governo federal da Argentina que o nosso país possa se referenciar no direito das mulheres uma luta muito necessária muito obrigada e tem uma mulher negra de Caxias ali no nossa representante brasileira radicada naquele país na Argentina moradora do bairro de Santelmo representando as mulheres negras desse país ali no parlamento argentino parabenizar a Tia Ju pelo projeto pela referência a essa atividade das baianas do acarajé que remontam a luta das mulheres negras principalmente no pós-escravização na sua luta pela libertação de seus irmãos garantir a subsistência a sua relação com a ancestralidade isso mostra também o respeito Tia Ju de vossa de vossa excelência sendo baiana que é sabendo o que é a cultura da baiana do acarajé para um estado como a Bahia para uma cidade como Salvador que deu para o Brasil essa cultura fundamental então parabenizar a vossa excelência mais uma vez por essa iniciativa e o nosso parecer é favorável com emendas que aprimoram o projeto viu Tia Ju porque a gente não tem costume de destruir projeto não que aprimoram o projeto mas parabenizar a vossa excelência é dizer que é mais uma de suas excelentes iniciativas e muito respeitosa porque nós sabemos que essa prática também é atrelada à cultura alimentar das religiões de matriz africana que vem também na sua produção uma forma sagrada de referência então parabéns mais uma vez queridíssima a deputada Tia Ju me representa pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro deputado André Siciliano eu queria cumprimentar a deputada Tia Ju porque nos propõe um projeto muito relevante para a cultura brasileira para a nossa ancestralidade africana lembrando Tia Ju que as primeiras baianas de acarajé eram negras alforreadas que usavam esse ofício como fonte de renda dentro daquele quadro de precariedade em que se encontravam mesmo depois da abolição depois elas foram se tornando pouco a pouco patrimônio da cultura não só da Bahia mas de todo o Brasil e eu não posso fazer esse voto aqui André sem mandar um beijo para Cláudia Fonseca a melhor baiana de acarajé do Rio de Janeiro que fica ali no campo de São Bento em Niterói um beijo para Cláudia eu sou freguês amigo admirador dela lembrando Dorival Caymmi o tabuleiro da baiana tem muita coisa parabéns Tia Ju o voto é favorável pela comissão de normas internas e proporções externas deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rosenberg Reis pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco os pareceres desemitidos em discussão não havendo o que querer discutir encerrado a discussão o presidente de proposta recebeu duas emendas seu presidente a verdade seria menor que uma discussão seria só um agradecimento aí a todos e as emendas que foram colocadas vem aprimorar o projeto ressaltando que as baianas do acarajé elas tem além do bolinho ser um patrimônio tombado as baianas também o bolinho é um patrimônio tombado e é um ofício como bem disse aqui o deputado Valdeck desde lá deputado Valdeck das mulheres alforreadas até aqui são muitas as mulheres as baianas de acarajé que vivem sustentam seus filhos suas famílias muitas delas são arrimos de família exatamente elas tiram esse sustento das suas bancas de acarajé o deputado Rodrigo Amorim me perguntou tia Ju cadê acarajé eu não pude trazer porque deputado Rodrigo Amorim o tacho começa a ser aceso agora às 17 horas agora começa a borbulhar os tachos e começam os bolinhos serem fritos porque os quitudes são comidos degustados no final da tarde mas amanhã eu vou providenciar um acarajé da Cissa que fica ali no nosso em frente ao nosso palácio Tiradentes do lado ali na na saída na entrada e saída das barcas ali no Passo Imperial é uma delícia o acarajé da Cissa volta e meia eu levo uma turma para comer lá degustar a gente senta lá degusta o acarajé da Cissa é muito boa também convido a todos a degustarem e ela entrega aqui também presidente se quiserem olha eu fazendo propaganda da Cissa mas é que o acarajé dela é muito bom e parabéns a essas profissionais eu estou trazendo aqui não só o cultural dessas mulheres mas eu estou trazendo do profissional vossa excelência que é da comissão dos trabalhadores dos servidores públicos que está sempre alinhada e atrelada dos trabalhadores tem merecidamente ganhou um acarajé para degustar com pouca pimenta porque eu não sei se vossa excelência aguentaria mas eu gosto com muita pimenta obrigada ô tia vossa excelência que é baiana eu não entendi o que ele falou é um acarajé com pouco vatapau pouco caruru tem uma coisa são comidas baianas mas daí é uma novidade né um acarajé com caruru esse é tijucano não não a comida baiana mas no acarajé não tem tem é o recheio do bolinho presidente o recheio do bolinho vem vatapá caruru tem pessoas que não gostam vem a saladinha de tomate na Bahia é muito fácil ter tomate verde mas o tradicional é tomate verde com entrozinho e camarão uma delícia eu vou comprar amanhã para ofertar para vossa excelência um acarajé deliciosa com pimenta ou sem aí o senhor escolhe ou quente ou frio projeto de lei também é cultura nada mais a tratar na primeira sessão ordinária a presidência convida a deputada Tia Ju para estar aqui na presidência e abre para declaração de voto para o deputado Luiz Paulo antes depois em seguida a deputada Marta só lembrando que foi publicada hoje deputado Luiz a CPI da dívida pública os nomes do diário oficial senhor presidente estamos publicando amanhã a primeira reunião de instalação que será quarta-feira da semana que vem entre 11 e 12 horas só instalação escolha de presidente vice-presidente relator e plano de trabalho quarta-feira de 13 às 14 horas ok pós a CCJ então fiquem todos com a nossa tia Ju ele ama está aqui deputado Luiz pode ir por favor senhor presidente deputado eu deputada Marta Rocha deputada enfermeira Rejane e recentemente associado deputado Valdeque Carneiro estamos homenageando os diversas lideranças que compuseram todo um processo de luta intensa que ainda continua de defesa do plano de cargos e salários da saúde e esse coletivo que está sempre à frente do movimento merece exatamente o diploma Leonel Brizola que é um trabalhista histórico do nosso país e com isso nós estamos homenageando os trabalhadores da saúde daí a necessidade de fazer essa promoção e entregar a eles essa honraria então votamos favoravelmente somos um dos autores do projeto e desde já agradecemos a todos os parlamentares que trouxeram o seu voto favorável muito obrigado deputada Marta Rocha presidente Tia Ju nesse momento mais uma vez eu quero saudar aqui os profissionais da área da saúde quero fazer na figura da Marileia e na figura do André Ferraz dois lutadores constantes permanentes firmes aguerridos na luta pela implantação do PCCS nada melhor do que lembrar o nome de Leonel Brizola a luta pelo trabalhismo para condecorar esse movimento que levou mais de 30 anos para levar para conseguir aquilo que é devido que é o respeito e a valorização dos profissionais da saúde mas presidente Tia Ju ainda temos muito a fazer os servidores ainda peregrinam seja no Rio Previdência seja na Secretaria de Saúde para fazer valer aquilo que foi determinado por essa casa o acordo feito com o governador nas parcelas diluídas do jeito que o governo pediu mas lamentavelmente ainda estão sendo punidos os pensionistas as pensionistas e os inativos da mesma forma que muitos servidores da ativa tem dificuldade de dar efetividade à implantação desse benefício então a gente espera que além do reconhecimento que se faz hoje através do prêmio Leonel Brizola também a gente deveja efetividade desse direito aos profissionais da saúde e por último Tia Ju apenas fazer uma referência aqui agradecendo a análise feita pela deputada Dani Monteiro quando deu seu voto pela comissão dos direitos humanos sobre o projeto de lei que altera o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro incluindo o dia do refugiado africano eu quero fazer aqui menção ao movimento negro do PDT responsável por essa ideia e o nosso mandato é compartilhado tem um cuidado e ouve sempre os direcionamentos do movimento negro é bom que se diga que na primeira eleição de Brizola ainda em campanha eleitoral em 1982 Brizola disse que governaria com as mulheres e com os negros isso mostra o compromisso do PDT com a questão do enfrentamento ao racismo e com a questão da equidade e da igualdade então nosso projeto voltará em segunda discussão mas eu quero muito agradecer ao movimento negro do meu partido que fez o encaminhamento dessa ideia e que me permitiu fazer através desse projeto de lei me permitiu fazer a referência a essa grave brutalidade que sofreu um refugiado angolano que tinha pouco mais de 20 anos e que foi brutalmente assassinado muito obrigada deputado Valdeck logo em seguida deputado Popel deputada Tia Ju eu quero agradecer ao Luiz Paulo a Marta e a enfermeira Rejane porque me associei a esse projeto muito importante que confere o prêmio Leonel Brizola aos homens e mulheres que integram esse que é um dos mais importantes coletivos de luta em defesa do SUS e da saúde pública que é um movimento PCCS já através da Marileia do André de todos os outros e outras eu quero destacar que o que eles fazem não é uma mera luta corporativa se fosse apenas uma luta corporativa de profissionais da saúde do Estado da Secretaria de Estado de Saúde do IESERJ já seria muito importante mas o que eles fazem é uma luta a rigor em defesa do sistema único de saúde e da dignificação de seus profissionais deputada Tia Ju nos anos 2010 a quantidade de profissionais da saúde que deixaram suas funções deixaram seus cargos por exoneração enfim é de grande monta foram abandonando suas carreiras na saúde para fazer outras coisas para exercer suas funções em outros lugares por desencanto por desesperança por ficarem cansados cansados de tanto desapreço e de tanta desatenção aqui na Assembleia Legislativa nós tivemos desde a legislatura passada uma atuação importante o parlamento estadual falo aqui da instituição vários mandatos e o parlamento estadual assumiu a vanguarda da interlocução com o movimento PCSS já conseguimos aprovar a lei inclusive com muita responsabilidade prevendo o pagamento das vantagens do plano depois de décadas de luta gradualmente ao longo de 48 meses depois nesta legislatura o governador pediu para que houvesse um ajuste nessa gradação de modo que ele pudesse garantir a efetivação do plano isso foi feito pela Assembleia Legislativa combinamos inclusive que não haveria emendas nenhuma para que pudéssemos facilitar a aprovação desse ajuste entretanto entretanto ainda há problemas no pagamento pleno do PCSS da saúde aposentados e aposentadas e pensionistas ainda tem dificuldades vários cargos ainda não tem completamente aquilo que o plano sinaliza portanto a luta é permanente a luta não acabou e esse prêmio agora Luiz Paulo Marta Rejane e eu Leonel Brizola que damos ao movimento PCSS já ajuda também a reavivar e a revigorar a luta e preciso garantir agora o cumprimento integral para todos e todas ativos e inativos e pensionistas do que a gente aprovou ajustou e aperfeiçoou do plano de cargos carreiras e salários do pessoal da saúde viva o SUS viva os profissionais da saúde do estado do Rio de Janeiro parabéns antes deputado Pobel saudar a Marileia e a todos que ingressaram nessa luta do PCSS da saúde e continuaremos nessa luta Marileia você é uma guerreira você é a frente dessa luta você merece mais do que palmas merece troféus e troféus e troféus deputado Pobel obrigado presidente presidente no último dia 29 de abril após receber algumas reclamações em minhas redes sociais até mesmo no whatsapp dirigir a UPA de Campo Grande na estrada do Medanha e proceder uma fiscalização chegando lá presidente realmente a UPA estava cheia condições precárias daquela unidade condições essas que precisam urgentemente de reforma tanto para a qualidade dos funcionários trabalharem com qualidade quanto para os pacientes também ter um tratamento digno numa unidade de saúde ainda mais tratando-se dessa saúde mas pude constatar que a equipe médica estava completa os médicos se empenharam mais com a nossa presença e algumas ponderações que nós fizemos os pediatros começaram a atender clínico os clínicos também que tinham conhecimento pediátrico começaram a dar celeridade chamando os outros pacientes e graças a Deus uma espera que estava de 50 minutos e quase uma hora passou a ser de 10 minutos mas conversando com os profissionais daquela unidade presidente pude constatar a ausência de refrigeração na UPA de Campo Grande unidade 1 na estrada do Medanha um absurdo inclusive relatado por médico que quando faz calor o sol de 1 hora da tarde é impossível ficar dentro da unidade trabalhando imagine só eu estava numa sala de sutura 10 horas da noite com o médico acompanhando uma sutura e o médico trabalhando com a janela aberta porque estava muito quente imagine só num horário com sol de pico então eu fico aqui venho aqui pedir ao secretário estadual de saúde já oficializei a secretaria estadual de saúde justamente para intervir nessa questão da refrigeração e uma coisa mais absurda o médico me chamou e disse que estava impossibilitado de conseguir emitir diagnóstico relativos ao aparelho o aparelho de eletrocardiograma presidente o aparelho está obsoleto combalido não funciona de forma adequada atrapalhando o médico a emitir os laudos então fica aqui o meu apelo ao secretário estadual de saúde para que dê celeridade na troca desse aparelho eletrocardiograma da UPA de Campo Grande na estado Medanha e também bem como na questão da refrigeração garantido pela administradora que as obras começariam essa semana de manutenção daquela unidade então eu sei que o governador Caldeo Castro muitas das vezes não toma conhecimento do que acontece na ponta o nosso papel como legislador é esse é fiscalizar e levar o problema e tenho certeza que com a sensibilidade do governador esse problema será sanado e a população de Campo Grande terá um atendimento digno e merecedor porque trata-se de saúde muito obrigado presidente Obrigada deputado Pobel nada mais havendo a tratar na sessão extraordinária do dia passa o expediente final com o primeiro orador escrito o nobre deputado Valdeque Carneiro historicamente historicamente nessa casa sempre o primeiro é o Luiz Paulo hoje ele é brimão da fala e nós teremos o deputado Valdeque Carneiro subiu duas posições eu estava no pódio em terceiro lugar passei para a primeira posição bom deputada Tia Ju que preside o expediente final deputada Célia Jordão saúdo a vereadora Cri Gêmeas aqui de Mesquita sobre quem já falei a respeito de uma perseguição covarde, cruel que vem sendo praticada contra ela na Câmara Municipal de Mesquita ao lado da perseguição sofrida pelos profissionais de educação por parte da Prefeitura de Mesquita mas a vereadora Cri Gêmeas começa a ter resultados positivos em favor de sua luta e de sua trajetória como eliminar já expedida que autoriza a sua retomada retomada do seu mandato que não é um mandato que pertence a ela individualmente pertence ao povo de Mesquita soberania popular de Mesquita em breve certamente essa comissão parlamentar de inquérito de caráter persecutório terá o fim que merece ter ou seja o lixo da história eu queria deputada Tia Ju falar brevemente que eu não queria deixar de falar sobre isso da tribuna mas no dia 30 de abril portanto na semana passada no sábado completou um ano do processo de impeachment do ex-governador Wilson Witz ontem inclusive tivemos aqui uma solenidade na Assembleia Legislativa organizada pelo presidente André Siciliano solenidade durante a qual foi entregue ao presidente Henrique Figueira cinco volumes cinco espessos volumes encadernados que restituem passo a passo o processo de impeachment do ex-governador Wilson Witz aqui no estado do Rio de Janeiro que é o primeiro processo de impeachment de um governador eleito na história do Brasil não se trata aqui deputada Tia Ju de uma manifestação que faço com júbilo exultante celebrando a alegria não se trata disso acho que inclusive é um episódio gravíssimo da história política do Rio de Janeiro entretanto é importante ressaltar nesse período de um ano já transcorrido em primeiro lugar a forma como esse processo foi conduzido nas duas instâncias em que ele tramitou por um lado no poder legislativo aqui na Assembleia Legislativa quando em várias etapas desde a admissibilidade do pedido do impeachment até a decisão final para dar sequência ao processo e autorizar o poder judiciário a instalar o tribunal especial misto para processar o impeachment do governador em todas as etapas não faltou ao acusado o direito de defesa o direito de fazer com que emergisse aquilo que ele considerava como elementos contraditórios nesse processo o devido processo legal foi devidamente respeitado e em todas as etapas de deliberação desta matéria na Assembleia Legislativa o governador o ex-governador sofreu derrotas deputado Tiaju acachapantes todos os placares foram contrários a ele sem que ele tivesse um voto sequer em nenhuma das etapas desde a admissibilidade passando pela deliberação da comissão processante passando pela decisão em plenário quando chegou no tribunal especial misto cinco deputados desta casa foram eleitos para eleitos pelos parlamentares para representar a Assembleia no tribunal especial misto deputado Alexandre Freitas deputado Adani Monteiro deputado Chico Machado deputado Carlos Macedo e eu mesmo e lá nos associamos a cinco desembargadores e desembargadoras sorteados pelo Poder Judiciário para compor o Tribunal Especial Misto com dez membros presidido no primeiro momento pelo então presidente do TJ desembargador Cláudio Mello e depois como terminou o mandato do presidente Cláudio Mello em fevereiro do ano passado o presidente Henrique Figueira assumiu a presidência e deu sequência aos trabalhos até o seu até o seu termo eu fui sorteado naquela ocasião como relator do processo e cumpri uma relatoria buscando ao máximo ao máximo me ater aos fatos concretos constantes no processo levando em conta os documentos em grande quantidade constante nos autos levando em conta as manifestações da acusação e da defesa levando em conta as oitivas que foram feitas vários depoimentos tomados no tribunal especial misto levando em conta evidentemente a argüição do próprio acusado já no final do processo instrutório então quero dizer que o resultado no tribunal especial misto revelou a seriedade com que esse trabalho foi feito porque o placar foi de 10 a 0 todos os julgadores acompanharam o nosso voto acompanharam o voto do relator e isso não deu margem a nenhum tipo de apelação claro que foram feitas apelações pelo acusado mas sucessivamente ele perdeu todos os instrumentos recursos e apelações que buscou fazer a seu direito fazê-lo em outras esferas em outras em outras instâncias o tempo todo eu tentei conduzir esse processo como relator evitando a sua espetacularização tem horror a espetacularização espetacularização da justiça tem horror a isso esse é um processo grave que tinha que ser tratado com o máximo de sobriedade de modo que as minhas declarações à imprensa durante o processo foram exclusivamente vinculadas ao conteúdo do processo nenhuma menção política partidária nenhum tipo de manifestação que não estivesse inserida no contexto no contexto do processamento do ex-governador então eu acho que é um marco um marco de afirmação do funcionamento das instituições no Rio de Janeiro seja a Assembleia Legislativa seja o Poder Judiciário seja o Tribunal Especial Misto que essas duas instituições em conjunto constituíram eu acho que o resultado final mostra a preocupação que ambas as instâncias tiveram com digamos assim a qualidade e com a transparência com a probidade com a integridade no exercício da função pública porque afinal de contas em plena pandemia os fatos gravíssimos cometidos de responsabilidade do governador em relação às OS particularmente a Iabas e a Unir revelaram um amontoado de problemas e sobretudo no momento em que era preciso canalizar o máximo de energia esforço e recursos públicos para enfrentar a pandemia e para salvar vidas do povo fluminense portanto quero aqui demarcar esse processo esse período de um ano foi uma experiência muito marcante na minha vida pessoal e na minha vida política confesso que quando na sessão de instalação do Tribunal Especial Misto foi feito o sorteio e caiu o meu número deputado da Célia Jordão eu confesso que eu fiquei muito impactado inicialmente pelo tamanho da responsabilidade mas se eu tinha pedido aos meus colegas aqui na Assembleia para representar a Assembleia no Tribunal Especial Misto eu não podia declinar de nenhuma responsabilidade então enfrentei aquela missão tive muita ajuda e muito apoio da Procuradoria-Geral da Lerge nas figuras do Dr. Sérgio Pimentel e Dr. Rodrigo Lopes e também tive muita ajuda da minha assessoria notadamente da Ariane Alves da Marina Guerra do Edson Correia do Felipe Pelô enfim de tantos outros e outras que estiveram conosco construindo todas as etapas do processo todos os nossos votos etapa após etapa além é claro das assessorias dos demais mandatos que compuseram o Tribunal Especial Misto então eu queria fazer esse registro aqui na tribuna do plenário do edifício Lúcio Costa um ano depois desse acontecimento desse fato e esse documento histórico sistematizado entregue ontem ao presidente Henrique Figueira de certa maneira sintetiza a importância jurídico-política desse processo segundo o presidente Henrique Figueira foi o mais importante processo jurídico-político da história do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e nós aqui fizemos parte desse processo quando nos manifestamos sobre ele quando votamos nas questões que foram submetidas ao parlamento enfim e através da nossa representação lá dos cinco parlamentares do Tribunal Especial Misto aliás também se fez representar quero destacar um fato relevante na deflagração disso tudo como é sabido por todos aqui é de competência privativa do presidente da Assembleia Legislativa decidir por receber ou não um pedido de impeachment entretanto a ocasião a ocasião o deputado André Ciliano abriu mão dessa prerrogativa e a compartilhou com todos os demais deputados e deputadas esse é um gesto muito importante que desde o início desde o nascedor demarca a maneira a forma com que esse processo foi tratado primeiro aqui no Poder Legislativo e depois no âmbito do Poder Judiciário especialmente no Tribunal Especial Misto espero que o Rio de Janeiro pouco a pouco se afaste desses tempos em que vários governadores estiveram presentes nas páginas criminais do Estado presos enfim impedidos agora no caso do Witzel que não foi preso mas sofreu impeachment está inabilitado para o exercício da função pública que nós possamos construir um novo ciclo mais virtuoso mais positivo que possa inclusive estimular as pessoas a participar mais da vida pública porque deve ser muito estimulante e certamente é se assistir o tempo todo o governador A governador B C foi preso foi preso foi preso parece que isso coloca a política num baixo nível num fundo de poço que não é o lugar dela a política é uma atividade da mais elevada relevância muitos já disseram inclusive no âmbito religioso eu me lembro de uma frase célebre do Papa Paulo VI dizendo que quando praticada com dignidade a política é a mais elevada forma de caridade então assim trata-se aqui de fazer essa demarcação de um ano do impeachment como uma maneira de ressaltar como que isso contribuiu apesar de ter sido penoso sofrido e difícil como que isso contribuiu penso eu para qualificar a prática política qualificar as práticas de gestão pública no estado do Rio de Janeiro de minha parte foi com esse espírito que eu fiz esse trabalho de valorizar a gestão pública valorizar a transparência valorizar a probidade e dignificar a política no estado do Rio de Janeiro portanto parabéns a todos aqueles e aquelas que se envolveram direto e indiretamente nesse processo a Assembleia Legislativa fez a sua parte o Poder Judiciário fez a sua parte e particularmente o Tribunal Especial Mixto que cumpriu a missão de fazer o julgamento também fez a sua parte era isso deputado Teajú próxima oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa tarde a todos e a todas uma boa tarde especial a nobre deputada Teajú que preside esse expediente final a nossa vereadora Cris Gêmeos aqui prestigiando esse final de expediente eu não poderia e vou falar muito brevemente Teajú não poderia deixar de subir essa tribuna para falar de um tema muito importante que saiu inclusive como reportagem no Valor Econômico demonstrando como o estado do Rio de Janeiro e esta casa em especial sai na vanguarda de temas tão importantes que contribuem para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro particularmente através da lei 9.466 de 2021 também de minha autoria que trata da questão da política da economia do mar esta lei criou no estado do Rio de Janeiro a política da economia do mar com o intuito do desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e através dessa reportagem que fala da economia do mar como uma nova fronteira do século XXI e essa entrevista ela foi concedida pelo professor e doutor Tauan Tauan Santos deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho porque ele é muito importante é um professor da escola de guerra naval e coordenador do grupo da economia do mar Brasfi peraí acho que hoje vou ter que botar óculos aqui do grupo economia do mar Brasil trabalha em conceito e mensuração da economia do mar e o professor não é? o professor Tauan em entrevista exclusiva ao Prática ESG explica que os problemas submersos vão muito além de canudinhos e plásticos ingeridos pelas espécies marinhas e que as oportunidades de negócio ainda são pouco exploradas ele também não é? faz essa abordagem sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente mas foca muito na questão do desenvolvimento da economia através deste através da economia do mar também conhecida como economia azul no mundo inteiro como alguns gostam de chamar e que não é algo que se ouve tanto no Brasil quanto sobre agropecuária indústria de bens de consumo ou serviços não é? e apesar da dimensão de seu potencial e a organização para a cooperação e desenvolvimento econômico que é a OCDE ela projetou que a economia oceânica alcançará 3 trilhões de dólares até 2030 tamanha é a sua importância o tema porém ainda é pouco explorado no Brasil mas aqui no Rio de Janeiro nós demos aí esse pontapé inicial e parabenizar não é? o governador Cláudio Castro porque compreendendo a importância o tamanho da importância da economia do mar não só criou uma superintendência para essa governança a governança do oceano da nossa costa aqui do estado do Rio como também uma comissão especial pelo desenvolvimento da economia do mar da qual eu também faço parte e enquanto ele aqui afirma que no Brasil esse tema é ainda pouco explorado nós aqui demos esse pontapé inicial tão importante que visa a geração de empregos de renda e o desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro e o professor Tauan ele também é doutor no programa de pós-graduação em estudos marítimos da escola de guerra naval e um dos fundadores e atual coordenador do grupo da economia do mar ele é do estado de São Paulo e ele afirma que poucos estudam esse tema deixa eu ver aqui porque ele fala também coisas importantes no mundo é crescente a discussão sobre essa governança do oceano que envolve uma série de regras e atores públicos e privados sejam eles nacionais regionais e ou globais apesar dessa discussão já tem algumas décadas novas atitudes e ameaças ampliam constantemente o desafio de regular as atividades que ocorrem para além das fronteiras nacionais nesse contexto destaca-se o papel da convenção das nações unidas sobre o direito do mar assinado em 1982 e ele também afirma que são diversas as oportunidades econômicas que pela a extensão e a da importância dessas atividades elas têm um potencial de é porque está entrando aqui ligação toda hora no meu celular e está atrapalhando um pouco aqui a leitura pela extensão e pela concentração populacional e econômica na costa o Brasil tem muitas oportunidades de negócio no que se refere ao desenvolvimento da economia do mar do ponto de vista nacional promover cluster marítimos ao longo do litoral pode ser uma estratégia que otimiza recursos know-how e conhecimento do ponto de vista das empresas entender que a agenda da economia azul tem uma estreita relação com o desenvolvimento sustentável ponto central da agenda global da ONU pode agregar valor e criar novos nichos de mercado inclusive pela percepção dos consumidores de que o engajamento empresarial nessas iniciativas cria valor e o turismo é um exemplo exploramos muito pouco cruzeiros e esportes náuticos e uma das atividades lá previstas na nossa lei aqui do estado do Rio de Janeiro que também é de minha autoria está o esporte aquático o turismo náutico dentre outras então o que eu queria aqui fazer esse destaque é pela relevância que tem a atuação desse parlamento a compreensão do nosso governador Cláudio Castro do projeto que foi a ele encaminhado e que já está em vigor na qualidade de lei 9.466 e dos trabalhos da comissão que foi a da CDMAR que foi dividida em grupos temáticos a mim coube trabalhar com diversos companheiros de comissão a respeito do desenvolvimento da indústria naval no nosso estado a CDMAR ela está organizando um workshop sobre todos os temas que foram tratados nesses grupos de trabalho para poder colocar para a sociedade para aqueles que são empreendedores para aqueles que almejam oportunidade de emprego como e de que forma o executivo estadual pode ser um indutor dessa economia não atrapalhando mas sim promovendo cada vez mais o desenvolvimento desse estado então eram essas as minhas palavras nobre deputada Tia Ju e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj e também pelas redes sociais desejando aí a todos um bom retorno para as suas residências uma boa tarde a todos e a todas obrigada deputada não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite